Samuel Trebizan rompe com a CCB e a CCB tem que pagar milhões de reais para ele vamos ver se isso é verdade na íntegra até o final nós aprendemos você aprendeu lá o João Marcos meu irmão André aprendeu e eu aprendi que a letra mata e o espírito vive e fica isso eu aprendi eu posso falar do que meu pai me ensinou meus irmãos hoje teve uma podcast com Josafa Agra e o irmão Samuel Trebizan e João Marcos juntamente ali com eles estava o pastor e ancião irmão André que faz parte ali da CCA irmãos foi uma uma live muito interessante e eu trouxe aqui para vocês para nós analisarmos juntos e eu conheço o irmão Samuel Trebizan de perto uma pessoa muito íntegra sou maravilhosa uma pessoa de uma estima muito grande o Monsenor Trebizan ele é um dos homens mais ricos aqui do estado de São Paulo mas você pode ver a simplicidade dele o jeito dele falar o jeito dele conduzir as pessoas o jeito dele dar oportunidade para as pessoas se aproximarem dele se torna uma pessoa muito simplória e nem parece que ele é essa potência que ele é mas ele é realmente uma potência então irmão só que eu dei o dinheiro de um terreno eu não sei como foi eu não sei como foi daí um ano Deus me deu sem terreno quitados ele realmente é uma potência ele realmente é é uma pessoa financeiramente muito bem eu estou com as mãos pintadas porque eu estou trabalhando estava pintando aqui o meu apartamento e resolvi aqui trazer para vocês essa essa podcast para vocês analisarem juntos o nosso irmão é nosso amado irmão João Marcos também é uma pessoa muito bem sucedida financeiramente pensa numa pessoa maravilhosa pensa numa pessoa do bem uma pessoa muito honesta muito sério com as coisas uma pessoa de dentro de casa sabe e é um homem muito bem financeiramente muito bem requisitado mas pode ver que ele não faz escolhas não despreza as pessoas não desmerece as mas ele é uma pessoa íntegra inteiramente do bem levanta a sua cabeça se sentindo mais pequeno o menor de todos o senhor te diz a minha régua não tem grande não tem pequeno levanta a tua cabeça e diga eu sou de Jesus o irmão André eu conheço o irmão André de muito tempo da cidade vizinha aqui de Campo Limpo Paulista pensa num músico que toca demais tem o dom da música e agora é ancião pastor na CCA Congregação Cristã Apostólica que está fazendo um trabalho maravilhosamente pela CCA não é da mesma instituição que eu mas tem o meu respeito tem a confiança do irmão Samuel Trevisan a confiança do irmão João Marcos é uma pessoa extremamente do bem uma pessoa sabe está sempre ali ao lado do irmão Samuel Trevisan Deus diz tudo é possível em venho ao desengano às vezes alguém vem dizer pra nós com uma diagnóstico assim olha não tem mais jeito o senhor está dizendo pra Deus todas as coisas é possível ao que crer e agora vamos falar um pouco do irmão Josafagra Josafagra é uma pessoa que era da Congregação Cristã no Brasil um testemunho magnífico maravilhoso na sua região o mesmo teve um tempo com o irmão Samuel Trevisan tomou partido para um caminho de crítica e esse caminho de crítica trouxe muitos adébitos muitas pessoas junto com ele e ele é um homem que critica comportamentos viés deológico mas prega o evangelho de Cristo e é isso que as pessoas não entendem elas não entendem por que criticar tanto a instituição por que falar tanto da instituição não estamos falando da instituição estamos falando de assuntos que é antibíblico o CCB se sente injustiçado o CCB é o puro Kiko eu já falei o Kiko da vida real mamãe eu estou sendo injustiçado mamãe calma tesouro eu vou colocar a mão no seu adversário eu vou mandá-lo para o cemitério gente se você for ver é exatamente o mesmo drama da TTB é o drama do Chaves é aquela vida do Kiko o seu Madruga seu Madruga é o crítico que vai lá e fala a verdade na cara do Kiko o Kiko fica nervoso e aí o Kiko começa a chorar e aí ele chama a mamãe e lá vem a congregação que a dona Florinda os anciãos pregar para o Kiko que Deus vai mandar o seu Madruga para o cemitério ou que Deus vai pesar a mão no seu Madruga e assim por diante é a mesma história é esse loop infinito que o CCB não está dentro dele e não consegue sair nunca todos os dias ele vai buscar essa tal palavra e todos os dias Deus diz que vai fazer tantas e tantas coisas na vida deles e o coitado do tapado do CCB não percebe que a sua vida não mudou nada até hoje absolutamente nada ou seja ele não enxerga que está sendo enganado e que você está jogando sua vida no lixo na CCB porque a vida quem tem a Bíblia na mão erra menos quem tem a Bíblia na mão erra menos você pode ver que isso geralmente acontece eu vou falar com uma pessoa e ela é da CCB e ela diz assim não, não não quero saber de nada está bom do jeito que está ela não quer evoluir ela acha que está bom do jeito que ela está aí ela prega salvação de obras salvação por obras aí ela prega pecado mortal aí ela cai em depressão situações precárias coloca o seu irmão a juízo leva no juiz comete o pecado da Bíblia que diz que seis coisas Deus aborrece a sétima ele abomina aquele que lança testemunho falso contra os seus irmãos fazendo semente contenda colocando um contra o outro e diversos pecados quais eles acham que não é pecado porque eles não tem conhecimento e eu ia até falar assim aqui eles não são culpados por não ter conhecimento não mas vou dizer que realmente são culpados porque a Bíblia está aí não é igual o tempo antigo que era em latim só quem sabia era os papas os pios e os bispos os arquebispos e os padres não agora a Bíblia está aí na sua mão tem Bíblia online tem Bíblia narrada tem Bíblia impresso tem Bíblia no seu celular você não 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 aprende porque não quer então na verdade é essas pessoas se acomodaram e elas acham que é só ir na igreja ouvir a palavra e voltar para casa e a palavra antropocêntrica do começo ao fim irmão Isaías você já fez isso já já pregui antropocentrismo colocando o homem em primeiro lugar como Deus fez com Davi vai fazer com você como Deus fez com Ana ela cantou você também vai cantar já fiz diversas vezes mas estou me policiando e estou tentando pregar o evangelho cristo-cêntrico o verdadeiro evangelho nato de Jesus então nessa podcast que eles fizeram foi muito importante e eu queria deixar aqui para vocês e com a permissão do irmão Samuel Trevisan do irmão João Marcos do irmão André e com a permissão também do irmão Josafa Agra que eu possa aqui mostrar essa podcast para as pessoas entenderem que quem conhece a palavra diversas vezes você vai ver o Josafa Agra falando aí para o irmão Samuel Trevisan olha não é desse jeito olha a palavra não é assim olha isso daqui não é assim agora irmãos Isaías o que você tem em conta a congregação eu tenho nada contra eu vejo na congregação idoneidade nos irmãos no irmão Cláudio Marsola no irmão Salvador Bueno nos demais anciões eu vi eu vi a podcast inteira e vi que eles não tinham nenhum acordo como foi falado diversas vezes que tinha acordo que tinha milhões envolvido que tinha dinheiro que as igrejas eram do irmão Samuel Trevisan que a congregação paga salário para o irmão Samuel Trevisan ou dava o ministério para ele ou então dava 70 milhões de reais ixi falar se é o que mais tem e as vezes nós começamos a se comprometer com essas coisas também que as pessoas chegam perto da gente e falam você estava perto como que é? fala e as vezes pelo que você o peixe que você comprou é o peixe que você vende e isso é bom para nós nos policiar e não vender peixe de ninguém se não foi você que pescou entendeu? então vamos entender na íntegra vamos ver se realmente a congregação que está no Brasil fez acordo com o irmão Samuel Trevisan se o irmão Samuel Trevisan só usou desse acordo para se auto-beneficiar vamos a fundo irmão Josafá Agra irmão Júnior do canal estão fazendo um trabalho maravilhoso indo lá na fonte e o irmão Samuel Trevisan nós agradecemos do lado de cá tanto eu como meus inscritos como os seguidores do canal como todos agradecemos essa oportunidade que o senhor está dando tanto o senhor como o João Marcos de as pessoas conhecer a verdade vamos analisar juntos pronto irmão eis-nos aqui somos totalmente ouvido o que é que nós pergunta ou o que é que nós não vou perguntar aí eu não posso perguntar? pode também eu vou fazer uma pergunta para você depois também tranquilo bom primeiro eu queria saber se a gente vai ter tempo para fazer as 10 perguntas que eu tenho para fazer são 10 perguntas e pode ter certeza que não é nada invasivo não é nada sobre a vida particular de vocês e nem sobre a instituição de onde a gente veio é a história de vocês o movimento pode perguntar da congregação cristã no Brasil Ministério Jandira que também foi a AMCCB lá do Pedrinho e aí se transformou depois na CCA você está lembrando bem das coisas eu tenho a cabeça boa glória a Deus então vamos lá a primeira pergunta e eu não vou pegar mole com vocês é pergunta mesmo que a gente quer saber inclusive eu já começo dizendo no caso do conselho existe perguntas dúvidas sobre vocês e o avanço na internet tem que ser dado assim escrevendo as dúvidas e sendo franco e sempre sincero é assim que a gente consegue engajamento principalmente no YouTube deixa eu só desligar aqui por quê? porque o povo lá é muito antenado eles são antenados eles acompanham tudo e se a gente muda muito de lado eles ficam com o pé atrás então a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte o Trevisan há poucos dias atrás você fez algumas críticas da CCB sobre a liturgia sobre que eles não têm estudo que eles não estudam a palavra que deveria ter teologia o João Marcos inclusive foi até bom ele estar aqui na última podcast ele trouxe uma lista do que ele não concordava na CCB e deveria mudar só que vocês quando começaram a CCA eu vou até colocar aqui vocês criaram uma igreja cópia exatamente igual e não queriam alterar inclusive pareceu algumas pessoas dizendo que vocês iam mudar alguma coisa e o Samuel eu vou colocar aqui você fez um vídeo nós não mudamos nada do que nós aprendemos nós continuamos servindo o Senhor da mesma forma que nós aprendemos e se porventura algum irmão que está conosco trabalhando no ministério mudar alguma coisa esse irmão não fará parte conosco do nosso ministério porque nós não podemos permitir que muda o que nós aprendemos desde quando nós éramos criança você não está entendendo? estamos servindo o Senhor na mesma doutrina na mesma liturgia servindo o Senhor bom, aqui o Samuel acabou de dizer que a CCA ia ser uma cópia até entendo na ocasião porque bastante gente da CCB que estava jogada para fora inclusive eu também dizia isso elas não se encaixam em outras liturgias elas não conseguem elas queriam uma igreja onde elas pudessem voltar a tocar o instrumento até aí está tudo bem mas o discurso o problema é agora é dizer que não concordava com isso e ter feito uma cópia não seria melhor dizer olha, a gente era igual a gente aprender igual a gente está aprendendo agora a gente está querendo mudar agora não é dois discursos contraditórios não era mais fácil dizer assim a gente errou é aí que eu falo a gente tem que ser bem incisivo no que a gente vai falar ser sempre justo o mais claro possível que é desse jeito que a gente ganhou apoio as pessoas ainda mais no Brasil estão cansadas de gente que não falam a verdade ou que não digam o que realmente aconteceu aqui então eu mostrei está aqui o podcast do João Marcos agora esse dia ele trouxe uma lista e a sua fala agora vocês estão aprendendo agora ou vocês realmente queriam transformar a CCB trazer uma CCB nova bem primeiro isso que o irmão colocou aí no ar é a expressão da pura verdade eu que gravei eu que gravei e quando eu saí da instituição do qual eu fazia parte chamada Congresso de Congressão do Brasil eu saí eu saí 100% a minha cabeça do que eu era lá então quando eu saí a gente não consegue mudar rápido né a vida a vida da gente ela só vai mudando quando eu decorrer do tempo mas então você concordava com a claro e você também você concordava algumas coisas não mas e por que vocês então fizeram exatamente igual posso falar aqui não deixa eu terminar terminar minha minha colocação então quando eu eu saí de lá eu saí na missão na missão de salvar de ajudar as pessoas que estavam lá porque o irmão sabe que as pessoas que são da Congresso de Congressão do Brasil elas tinham uma dificuldade muito grande de 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 entrar numa outra igreja haja visto que quando eu saí de lá eu fui na igreja do irmão Aldo Ferreti como chama a nova nova CCD é não não lembro o nome agora eu fui lá uma igrejinha que eu saí lá na Vila Madalena eu fui lá a minha eu era mais decemido a minha esposa a mão dela ela foi comigo pingava água de nervoso de estar dentro de outra igreja isso daí então eu quando eu saí de lá eu gravei esse vídeo na época eu falei a expressão do puro sentimento verdadeiro meu só que com o decorrer do tempo a gente vai aprendendo que não é daquele jeito então eu mudei então vocês estão aprendendo agora né vocês estão entendendo na verdade na verdade irmão Josafá não estou aprendendo agora eu comecei a aprender faz um ano mais ou menos sim e agora que eu falo é desse tempo pra cá eu mudei a minha cabeça eu entendo você falou uma coisa na musical que eu achei bom bonito isso é o que a gente espera a honestidade você falou assim olha eu não conheço muita coisa de Bíblia quase nada eu preciso fazer um curso de teologia quando vocês falam assim quebra as pernas da Cris quem vai te criticar nós aprendemos você aprendeu lá o João Marcos aprendeu o João André aprendeu eu aprendi que a letra mata e o espírito vivifica eu só aprendi eu posso falar do que meu pai me ensinou meu pai me ensinou desde criança então eu não aprendi Bíblia lá agora eu não imagino uma pessoa com 70 anos aprender Bíblia é difícil eu comecei a minha cabeça começou a mudar o louvor na igreja pra não ter uma ideia há um ano atrás o João Marcos e o João André estão aqui nós fazemos um par da mesma igreja eu descia do púlpito ou do altar e ia pegar as irmãs pela mão pra vir cantar na frente e elas não vinham porque eram todos modelos ceseberianos na época achavam que estava errado entendeu? e consegui por graça e misericórdia de Deus hoje nós temos grupo de louvor nós temos percursão na igreja colocamos bateria eu coloquei bateria na igreja e tive que tirar a irmandade não aceitou eu tive que tirar e guardar a bateria agora voltamos a bateria só que agora na hora do culto eles estão lá as pessoas vão lá pra servir a Deus com alegria é gostoso a gente vibra de ver as pessoas servir a Deus e não servir a um costume respondi mais ou menos o que é que eu melhora? não, tá bom se estiver fora eu vou falar não, não, não se estiver fora eu vou falar não, deve falar nós precisamos falar a verdade porque se eu falo a verdade pro irmão eu falo agora falo amanhã falo daqui a um mês daqui a dez anos eu falo a mesma coisa e se eu falo a alguma coisa pra agradar vocês hoje eu vou falar hoje amanhã escorrega eu vou escorregar não a verdade cabe em qualquer lugar o youtube é uma grande biblioteca falou que tá guardado entendeu? pode falar pouco? isso, pode lembra que você falou você falou que não concordava com algumas coisas mas aí eu te repliquei então por que copiar exatamente igual? a gente olhando na bíblia os planos de Deus são insondáveis isso é tá então quando Deus tirou o povo do Egito através da mão de Moisés pra chegar onde ia chegar não demorava quarenta dias no entanto demorou quanto? quarenta anos então é o plano de Deus quando nós saímos foi uma penalização que Deus deu é porque o pessoal era escravo lá ele disse que por conta de um dia que foi quarenta dias lá que eles fizeram alguma coisa de errado Deus falou eu vou colocar um ano a mais pra cada dia quarenta então é uma penalização que aconteceu lá então quando nós saímos da CCB realmente nós fizemos igualzinho só que é o plano de Deus alguém fala isso não é de Deus porque vocês forem voltar não tudo é plano de Deus nesse período que a gente ficou igualzinho a CCB nós salvamos muita gente porque as pessoas vinham porque era igual aí ficava limpinho bonitinho terninho bebinho embaixo do braço o que a CCB fazia? trazia de volta pra eles quantos músicos que vieram tocar com a gente porque era igualzinho a CCB mas existe uma problemática da salvação não, não, não não estamos falando em salvação não estamos falando em como é que se fala? socialização sim a igreja é isso salvação não precisa de igreja é que mais ou menos tem a ver com a crítica que eu faço as pregações deles não levam a pessoa a salvação não levam? isso eles não levam a gente vai atender os anseios das pessoas lá você sabe lá não fala de Jesus lá os batismos não acontecem porque eles creram que Jesus é o único suficiente Salvador não lá altera o sentimento eu estou sentindo que Deus não sabe nem o que estão fazendo mas então mas veja bem você sabe que um músico que foi cortado na CCB ele fica depressivo a toda a família então nessa parte nós fizemos muito bem feito fizemos igualzinho a CCB o que eles fizeram? vieram colher com a gente depois que estava bonitinho voltaram para a CCB se você pensar na família isso foi maravilhoso na questão social sim na questão social foi maravilhoso na questão social está tudo bem é importante a plana de salvação a pessoa volta para uma igreja problemática sim ou seja qual foi o trabalho que vocês fizeram? socialmente foi ótimo quantas famílias que deixaram de tomar faixa preta por causa disso? eu costumo responder lá as pessoas falam assim não mas eu vou ficar lá por quê? porque eu estou feliz agora é uma outra etapa porque a minha família está toda lá porque eu estou servindo a Deus com um puro e sincero coração nada disso é verdadeiro ou seja hoje tem gente lá no slam colocando bomba no corpo com sinceridade sim ele está fazendo aquilo na maior sinceridade do coração ele está feliz ele está junto com a parentela dele então a gente tem que entender que o homem quando pecou foi afetado todo ele até o sentimento aonde o adversário mais opera é no coração a própria Bíblia fala em Jeremias 17 não você não pode confiar no seu coração então isso aí é um problema ou seja a gente fez um trabalho as pessoas voltaram para onde? para a congregação voltou para lá para aquele julgo pesado e ficar ali ouvindo a pregação que não vai gerar conversão na pessoa eles são obedientes às regras da igreja não a Cristo vocês podem ver eu nunca vi um culto lá que todo mundo chorou porque estava pregando Jesus nunca vi isso eles falam porque Deus vai entrar na sua vida vou te dar coisa eu vou eu costumo dizer que a única passagem bíblica que mais se aproxima a prática da pregação na CB é Satanás oferecendo bênçãos em troca de adoração exatamente não é exatamente isso? ou seja quando a gente analisa o discurso bíblico de Cristo dos apoia é totalmente o contrário do que eles falam lá é o contrário você deve entregar a sua vida quando eu sou convertido a alegria da graça se sobrepõe todas as faltas que eu tenho eu não fico mais triste porque eu estou passando fome porque eu estou com Cristo e eu vou para a glória até o medo da morte a gente perde o que mais vai te dar medo? mas nada perder o medo da morte aqui no nosso canal permita-se eu vou concluir a nossa sem irmão João Marcos desculpa João Marcos mas é que eu quero ter esse bate-papo assim para ouvir e ao mesmo tempo falar a gente vai voltar em coração mas não falar nas nossas pregações aqui o nosso público 90% é CCB uma parte do nosso público grande parte e quando a gente prega Jesus é óbvio que a gente vai pregar quando elas saem crendo nisso que ele está falando aí saem de verdade eles saem de verdade que eles não conseguem mais ficar lá não conseguem mais viver eles entram lá e falam meu Deus é verdade tudo que eu estou falando olha lá essas pregações falando da nossa vida o tempo inteiro é mas o grande problema é que quando eles vêm e vêem uma bateria lá na frente eles falam não aqui não fica Deus não está aqui não porque tem bateria que bobagem né ontem a pregação de manhã que a gente faz no canal de manhã no momento do clamor nós pregamos sobre Josué 24 eu e minha casa serviremos ao Senhor uma decisão tomada com ele depois o povo por 300 anos se afasta da presença do Senhor aí vem Samuel que vai reaver toda aquela postazinha enfim deu uma grande audiência para nós de manhã cada interesse hoje eu preguei de manhã salmos 22, 23 e 24 que fala de Jesus sacrifício ele como bom pastor ele retornando ao céu tomando para si toda a glória então não tem mesmo audiência então por que a gente vê isso? exatamente sobre isso porque o povo gosta desse elogio desse alisamento de ego e não quer Cristo então essa dificuldade entendo o que o irmão Germano está explicando o irmão Samuel para nós é uma dificuldade porque tem que tratar desse povo primeiro que está vindo de lá para cá e a gente está aprendendo isso e a gente está levando isso para esse povo que está vindo de lá para cá então acredito que essa dificuldade dos irmãos no início foi essa mas irmão não está certo a gente quando saiu da Congreção Cristã do Brasil a gente assinava Cristã do Brasil a nossa assinatura é das pessoas as pessoas estão lá o meu pai me falou meu pai Deus já levou com 91 anos ele falou assim ele ia nos irmãos da Assembleia pregar para os irmãos da Assembleia para rebatizar para ter salvação meu pai fez muito isso porque ele também aprendeu daquela forma ele também aprendeu então eu até hoje na minha família tem pessoas que visitam a Congregação Cristã do Brasil e eu não fico brava com elas porque eu também ensinei para os meus filhos que era assim só que a minha cabeça e quando eu esse áudio que eu não colocou aí para nós ouvirmos quando eu gravei esse áudio bem CCB eu era CCB de carteirinha ainda eu queria sei lá eu queria eu falei para o Simão nós temos que salvar os que estão caindo lá só que quando eu comecei a salvar eles vinham eu atendo ensaio com 150 músicos eles vinham eu vou só tocar eles põem o trombolinho debaixo do braço colocavam o trompete o bombardino aí de gravatinha tudo bonitinho e congregado na CCA que então era a CCMJ a MCCB essa foi muito pequena depois a CCMJ na verdade a MCCB não foi nosso nome nós usamos ela na época por causa da associação que depois ela virou ela virou a CCMJ e que virou a CCA então irmão vi aqueles irmãos tudo bonitinho palitozinho gravata congrega com nós e nós era a foto da questão do Brasil igualzinho igualzinho eu tive dificuldade quando nós colocamos no rádio eu tinha dois irmãos que eram do conselho nós tínhamos um conselho que nem tem lá nós copiamos tudo e para ganhar consciência desses irmãos para poder fazer errado foi um sofrimento eles não aceitavam porque a palavra de Deus não pode ser colocada no ar desse jeito é coisa santa irmão e eu queria levar a palavra de Deus para as pessoas no ar para Deus salvar mais gente então tem pessoas que eram CCA comigo que saíram de nós que hoje não permite foto não permite colocar nada no ar é o jeito deles de ser não vou citar não porque eu não quero complicação com ninguém não quero ofender ninguém mas tem igreja que saiu de nós que não aceita isso que eu estou fazendo aqui Deus não se agrada para ir na cabeça deles eles querem voltar o tal dos marcos dos antigos é mas não é a palavra tem que ser pregada toda a criatura mas vocês você falou numa entrevista aqui que não foi por causa do ancião presidente da época você falou que foi por causa de Itapevi que não passava os nomes mas essa não é a história que eu ouvi na época até de vocês dois e do Otoniel Ribeiro que eu tive na casa dele que vocês contaram mais ou menos uma parte da história o João Marcos ele contou mais ainda que eles estavam caçando os anciões da região de vocês e o irmão acho que é laudilino ele estava sendo caçado e vocês três levantaram para poder defender e aí então vocês receberam a notícia que vocês estavam com o X foi quando vocês falaram nós somos próximos estamos lascados e aí vocês foram buscar a palavra numa determinada igreja afastada que é um cooperador que atendeu que veio a palavra lá os três na fornalha peraí vai perguntar menos não eu vou fazer a pergunta eu estou criando o contexto você vai perguntar muita coisa não é eu estou mostrando o contexto aí você vai falar não é essa parte não foi eu estou criando o contexto para poder explicar para o senhor então vocês foram buscar a palavra e veio lá os três na fornalha vocês falaram que era para sair mesmo e aí vocês resolveram ordenar os três mas o plano de vocês nunca foi sair da CCB foi se desligar da administração Braz vocês não pensavam não passavam na cabeça vocês é igual Martinho Lutero ele não imaginava que ia sair um racha da igreja ele levantou contra o sistema mas acabou virando ali uma ruptura então a ideia de que nós saímos mas queríamos evangelizar parece que não encaixa no contexto dos fatos vocês vocês tinham um plano não deu certo esse plano porque o presidente da administração local lá que disse que era um galo que ele pulava em cima do couro e ficava em cima e na hora ele virou um franguinho vocês sabem disso vocês veem como eu sei bastante coisa eu estou falando sabe bem e aí ele pulou para trás e largou vocês na mão porque segundo a frase de vocês e era correto eu achei até legal foi o que os Estados Unidos fez eles queriam se manter na CB mas não mais sobre o jugo do Braz que estavam lá sugando eles perfeitamente então vocês saíram e ele deixou vocês na mão que você inclusive disse o povo está na nossa mão e os prédios estão na sua não, deixa comigo que eu sou que nem um galo perdão, os prédios estavam no nome da administração desde a Nira isso, dele é que eu falo dele que é dele porque ele ele era o presidente é da administração e aí deu tudo errado ele voltou para trás largou vocês na mão e aí vocês ficaram aborrecidos foram lá para os Estados Unidos ficaram uns dias lá voltaram e aí a filha dele foi viajar e aí teve 70 pessoas no culto de vocês foi quando você falou opa, peraí aí fizeram na outra sexta-feira apareceu 120 pessoas então a ideia de nós saímos para evangelizar ela não é verdade ou seja foi um plano que deu errado e acabou não, evangelizar sim então a ideia não seria melhor já colocar na minha gente, o plano era esse a gente na verdade queria era se desligar de Jangira quer dizer, do Braz não da CCB que nem você vocês saíram, vocês saíram, vocês seriam ele falou mas então é normal que vocês não queiram outra igreja é normal mas aí contar os fatos hoje não seria melhor ao invés de tentar adaptar para o momento de hoje dizer o que realmente aconteceu então posso responder? sim então primeiramente eu vou tentar responder as perguntas quanto as ordenações quando fala assim que o você é o que eu entendi que você falou que o Braz proibir de apresentar os irmãos para ordenar é isso? não não era o Braz o Braz o Braz foi por causa daquela parte que vocês defenderam lá o Delino vocês viram que estavam mesmo com o X não, não, não esse é um outro caso certo esse é um outro caso são fatos independentes mas eles não acabaram ligando não, não ligou na decisão que vocês fizeram que era isso aí? não ligou ao meu ponto de vista não eu tenho os meus porquês que não é os mesmos dele mas eu contei mas estavam juntos sim eu contei que lá no podcast realmente que ela me feriu quando o irmão falou se tem um jeito não sei o nome eu falei opa eu tô com 53 imagina quando você isso comigo quando vai com 70 e a forma que sai de lá é sempre aquela rexatória que acaba com a vida de qualquer um então o problema das ordenações é o seguinte não é quando eu falo que o Braz não permitiu realmente não permitiu o Braz sim porque nós passamos o caso dos irmãos em Jandira e nós em Jandira éramos o que? Ministério do Braz então nós éramos a Braz passava em Itapevi que é Braz reporta pro Braz passava no 18 que reporta pro Braz e ia pro Braz então o que aconteceu? quando passamos em Jandira em Itapevi já não passou não passou o nome dos irmãos aí não chegou no 18 os irmãos do Braz os anciães do Braz não ficaram sabendo na época então o irmão Jorge Cury entre outros irmãos não ficaram sabendo que nós tínhamos um papelzinho na mão com uma ficha na mão pra ordenar aqueles irmãos aqueles três irmãos não ficaram sabendo então quando fala que o Braz não permitiu nós falamos realmente isso eu quero eu tô falando tudo isso pra avisar você que tá me ouvindo que nós falamos que o Braz não permitiu mas não é o Braz na pessoa dos irmãos lá da Visconde de Panaíba 1616 não é o Braz e os irmãos daqui mesmo que pertence ao Braz também já cortaram por aqui mesmo tá respondido? sim o próximo que você fez era se a ideia que vocês saíram eu não fui pra sair eu não vou evangelizar a nossa ideia a nossa ideia esse movimento nós realmente era pra ter uma Jandira independente mas Braz a nossa quando nós fizemos o que nós fizemos eu e o irmão João Marcos a gente foi no José Devogado Pinheiro Neto é uma banca parabéns é um povo é uma banca de advogados altíssimo padrão de São Paulo como na época eles estavam prestando serviço pra minha empresa eu tinha celebridade com eles e eu fui lá consultei eles eles falaram olha você pode fazer isso você vai perder vão te tirar você não vai ficar papapá e eu sabia que eu não ia ficar a minha imagem tá onde? tá aqui eu sabia que eu não ia ficar nós sabíamos Porém, eu sempre fui um homem, e Deus me deu amigos que me acompanham, que é o caso do Manjo Marcos, eu sempre fui um homem temente a Deus. O que eu fiz, eu fiz para o Evangelho, eu não fiz para mim. Eu não fiz por poder, eu não fiz por querer ser maior, isso eu já falei, falo e vou continuar falando, porque é verdade. Eu fiz para o bem do Evangelho, porque na altura, Jandira, tinha o maior índice de crente por densidade demográfica dos 39 municípios de São Paulo, porque nós trabalhávamos. Então, eu fiz aquilo para Deus, para evangelizar, só que o meu aprendizado foi evangelizar do jeito que eu estava evangelizando lá. Então, eu queria crescer o Evangelho, queria trabalhar no Evangelho, mas daquele jeito, daquele jeito. E depois, com o decorrer do tempo, eu vi que eles estavam, ao invés do Evangelho crescer, estavam diminuindo, e nós acabamos ficando um pouco mais espertos. Haja visto que, está nos jornais, que a Congressão Crição do Brasil perdeu de 2000 a 2010, 8%, não sabe disso. Está no jornal, nós temos isso, estamos falando, não para ofender, não. Agora, a gente queria, eu amava tanto a Crição do Brasil, naquela época, eu queria ver essa igreja crescendo. Depois vamos falar mais sobre isso. Eu sei que vocês têm umas perguntas aqui, você vai me levar para responder de novo. Nós queríamos ver a igreja crescendo. Então, irmãos, o que acontece? Quando eu fiz o que eu fiz, eu não fiz com interesse próprio, e não fizemos para nos aparecermos. Literalmente, para vir trabalhar no Evangelho de Jesus. Essa foi a minha intenção. Agora, o que aconteceu depois, os caminhos, não é conforme a gente quer, né? Agora, que realmente, nós sabíamos que nós podíamos ficar independente em Jandira, eu sabia que não ia ficar, porque o Pinheiro Neto falou que não ficaria, mas que se nós ficássemos, a Crição do Brasil hoje, muito diferente seria. Eu vou assistir uma coisa diferente. Mas o caminho de Deus não é o meu. A gente aceita o que Deus quer. Segue, filho. Acontece, irmão, que lá a gente não era ancião de gabinete. Que era anciãozinho que chegar, sete e meia, bebia em bajubaço, não salva ninguém, não. Mas nós éramos ancião de campo. Fazia reunião familiar duas vezes por semana, visitava a Irmandade, como o Monsa Mel falou. Jandira tinha mais de 5 mil crentes, em 100 mil habitantes. Mais de 5% da população. Mais de 5%, por quê? Porque a gente trabalhava. E não era só, inclusive na construção de igreja. Eu, por exemplo, eu acho que eu atendi dois batismos fora de Jandira, porque a minha missão era lá. Eu não era aquele ancião que saía de igreja, de igreja, fazendo batismo, nada disso. E não faltava convite. Para trabalhar para o nosso povo, onde Deus nos colocou. Então, por isso que cresceu. E por isso que a gente, quando nós fizemos isso daí, era interesse em evangelizar. Com mais, por quê? Só um detalhezinho aqui. Quando nós levantamos no braço, que teve o problema, a partir daquele momento, vinha ancião. Achei bonito essa parte do sete. Com um dia mais velho que nós. Levantar lá e defender o irmão, falar, não é isso que estão contando, não é verdade. E não foi. E não foi mesmo. Ele está sofrendo até hoje injustamente. A partir daquele momento, começou a vir ancião de Carapicuíba, do 18, para atender as nossas reuniões de Jandira, que nós atendemos. Aí, vinha a pessoa que não conhecia o quintal da igreja, da hermandade. Não conhecia a cozinha da hermandade. E nós conhecíamos. Nós tínhamos um conceito muito grande no meio da hermandade. Perdão, nós éramos pastores. Pastores. Nós íamos na cozinha da hermandade, orar para os enfermos. Nós íamos orar para os enfermos na casa, sabia a vida dos irmãos para ajudar. O que nós fazíamos na CCA hoje, nós fazíamos na CCB em Jandira. A pergunta terceira aqui é a seguinte. Em 2011 e 2014, a CCB chamou vocês de apóstata e de enganadores, que estão aí enganando a hermandade. Inclusive, eu fui chamado também, porque eu já estava lá na CCA. Isso, isso lá junto com vocês. E o Marsola e o Salvador assinaram essa circular. Eles assinaram. O Marsola era o terceiro, porque era Cury, João Santin e Marsola. O Salvador acho que era o quinto da vez. Acima dele estava o Idalino, que teve os problemas dele lá e ele não conseguiu subir. Assumir, né? E essas mesmas pessoas tiveram uma reunião com vocês e disse que foi um problema deles. Que eles, o Salvador te pediu lá perdão e que foi um problema deles. E aí vocês voltam a sair de novo da congregação cristã no Brasil. Vocês voltaram a sair. Isso gera um treveiro. O povo fica acompanhando isso e não sabe para onde vai. Primeiro, eles chamam vocês de apóstata e de enganadores. Apóstata ainda vai, porque é um termo bíblico e está falando no tema de enganadores. Já leva isso para a esfera civil. Ou seja, já foi uma circular muito ofensiva naquela época. Eu achei ridícula a circular. Deixa eu ver se você está falando que está escrito na circular. Está escrito na circular. Eu não vou mencionar nada aqui que não esteja lá. Inclusive, para confirmar, eu li de novo essa circular ontem. Está escrito, perdão. Está escrito que apostataram da fé e que são enganadores. Ou seja, estão tentando enganar a irmandade. É para tomar cuidado porque estão aí e vocês têm... Entendeu? Isso aí é de homem. Ou seja, não tem argumento algum para fazer isso. Mas essas mesmas pessoas estiveram com você, tomaram café, pegaram na sua mão. Disseram que o Marçola no Culto Online disse que você saiu para poder evangelizar. Pega mal isso aí, rapaz. Por que que eu assumi o negócio? Saí para amanhã. Eles amaldiçoaram vocês. E rogaram praga, na verdade. Quando vocês saíram. E agora, o que a gente queria entender é, como que vocês resolveram voltar sabendo de tudo isso, sabendo que eles amaldiçoaram a saída de vocês e você foi chamado para subir numa tribuna que ninguém subiu. Isso aí pega mal o povo também. Então, fica todo aquele negócio por trás. Afinal de contas, vocês saíram para evangelizar mesmo ou vocês eram apostas da fé? Qual foi, o que o Salvador disse quando te pediu perdão? O que realmente ele falou? Olha, a gente julgou vocês, condenou vocês a apostas da fé? Ou não? Ou aquele pedido de perdão da SCB bem básico? Me pergunte se eu te fiz alguma coisa. Bíblicamente, isso não vale nada. E aí, Salvador, o Samuel? Como ficou? O que foi esse pedido de perdão? Porque vocês saíram com uma pecha e pegou em todo mundo, até em nós. Vocês estão indo com aqueles caras lá, que lá são enganadores e apostas da fé, né? Deixa eu responder uma parte disso aí. Você chegou a ver o vídeo que eu fiz em 2013? Vi. Ali eu respondi tudo. Quem sou eu para dizer que alguém é apostas da fé? Ali eu respondi tudo. Mas aqui a questão da pergunta é, a volta, a mesma pessoa que te amaldiçoa, agora se encontra e se abraça? Quando é o seguinte, lembra que eu falei que os pensamentos de Deus são insundáveis? Eu acredito que tudo isso foi permissão de Deus. Não, Deus permite. Permissão, permite. Mas não foi plano de Deus. Não, não plano, mas ele permite. Porque é para mostrar que eles também são falhos. Eles não se colocavam como os irrepreensíveis? A graça. A graça não são nunca. Então, aí eles mostraram para o próprio povo deles que eles não são irrepreensíveis. São fracos, somos como nós, todos nós erramos. E vocês acreditaram nesse pedido de perdão? Bem, você falou uma coisa aí, antes de você falar isso, você saiu realmente para evangelizar? Você falou assim, realmente o que eu fiz, eu fiz de alma. Eu saí de lá para trabalhar no evangelho. E agradeço a Deus por esse trabalho nosso. Nós, saindo de lá, nós recuperamos muito mais gente lá. Às vezes as pessoas que não podiam tocar na igreja. Atrás de um irmãozinho tem uma esposa, tem um filho, tem um pai, uma mãe. E é o ambiente que eles viviam. Eu até falei outro dia que a história da, no primeiro podcast que eu fiz aqui, eu falei a história da águia e da galinha. Que a galinha, a águia, quando ela foi criada no meio das galinhas, ela se transformou numa galinha também. Então, eu não estou ofendendo, chamando que ninguém é águia e ninguém é galinha. Eu estou falando um exemplo que está no livro. Eu li no livro, tem um livro em casa. Então, essas pessoas que estavam deprimidas, abandonadas, elas voltaram. E através do nosso trabalho, elas vieram conosco e voltaram. Isso alegra o meu coração e a minha alma. Por Deus ter usado de nós. Deus pode ter usado de qualquer um outro. O Criador do Universo é sábio. Eu podia pegar a mão de lá do Rio Grande do Sul e fazer o que eu fiz. Não, Deus se agradou de colocar esse sentimento no meu coração, compartilhar com meus conservos e chegamos aonde nós chegamos. Então, eu realmente saí para trabalhar no Evangelho. Eu tenho um coração muito puro. Hoje, a gente começa... Eu via na pessoa dos antigos, a pessoa de Jesus. Eu era assim, irmão. Eu era assim. Eu via no rosto... Eu vou falar nome porque nessas pessoas eu posso falar. Eu via na pessoa do meu Newton Cardoso, na pessoa do meu Norival Zanelato e do meu Lodelino. Eu via neles no meu tempo de ministério lá, claro, antes. Eu via neles a pessoa de Jesus Cristo. Porque eu aprendi isso, assim. Depois, a gente vai vendo que não é bem desse jeito. Então, quando eu saí de lá, eu saí de coração puro para salvar a alma, salvar no Evangelho. Essa é uma pergunta que eu não fiz e eu acabei juntando. Agora, quanto eles terem assinado uma carta contra mim dizendo que eu era posta, até se eu lembro perfeitamente, na pessoa do irmão Josafá, dizendo que eu era... Enganador. Enganador. Eu... É claro que isso está escrito. Eles falaram... Eu nunca prestei atenção nessas palavras que eles falaram. Eu achei bonito o que eles fizeram, mandar uma carta para o Brasil inteiro. Eles foram... Na minha opinião, eles acharam... Eles viram em mim, em nós, uma potência que nós não éramos na época. Porque eles mandaram... Eu vou até reformular a pergunta. Eles mandaram vir... Eles te pedirem perdão, Salvador, em uma sala fechada, não é desproporcional à ofensa que foi feita, que foi a nível nacional, mundial. Porque tem uma passagem bíblica de Paulo, que ele apanhou, prenderam ele, quando descobriram que ele era romano, foram lá no caso pedir perdão para ele soltar. Falaram, não, vocês me açoitaram publicamente, vocês têm que me pedir perdão publicamente. Ou seja, a retratação tem que ser do mesmo tamanho da ofensa. Você aceitou isso, ficou por isso mesmo. Mesmo sabendo que isso atingiu outras pessoas. Concluindo o meu raciocínio, assim, eles escreveram essas cartas, os irmãos que assinaram, o nosso setor nome de três irmãos que assinou, né? Tinha uns sete que assinaram lá, né? Não, tem mais, acho que foi, eu acho que foi, é por aí mesmo. É, então, eles escreveram a carta, eles assinaram a carta, mas eu fui de lá, eu fui de lá. E lá quando eles mandam alguém assinar, eles fazem assim, ó, assina aqui, irmão, faz favor, assina aqui, e as pessoas assinam, sem olhar. É confiança total absoluta, é o jeito deles. E se a pessoa não assinar, você sabe o que acontece. Não precisa falar. Então, eu entendo que essas pessoas assinaram, é, eu fiquei muito feliz deles terem mandado a carta para 20 mil igrejas. Ao que eu saiba, ao meu conhecimento, mandaram para todas as igrejas, é isso mesmo? Isso. Mandaram para todas as igrejas. Só aí, eles plantaram uma discórdia dentro deles mesmo. Porque veio um monte de gente conosco por causa dessa carta, parabéns para eles. Fiquei muito feliz em colocar essa carta. Olha, se quiser mandar outra de novo, vai ser muito, especialmente agora, vai ser muito importante, né? Falar contra nós. Falar contra nós vai ser muito bom. Então, agora, quanto ele ter vindo aqui pedir perdão para mim, eu, eu, eu creio em profecia, eu creio na oração. Um tempo atrás, um irmão congregava com nós, ele era de Cotia, ele não tem vindo com nós, porque ele está numa outra igreja, lá para ela casar, por causa da distância, para o irmão Cláudio. Eu venho em mim e falo, irmão Samuel, você tem que ir lá pedir perdão para o irmão lá no braço, para que o nosso ministério possa prosperar. Aí, não. Aí, veio de novo. Aí, eu falei com a minha família, duas vezes a minha família falou para mim não ir. Porque, irmão, para eu não pedir perdão para o bem da obra de Deus, eu peço perdão sem problema nenhum. Eu me humilho aos pós da terra para o bem do evangelho de Jesus. Minha família falou não. Aí, quando eles vieram no meu escritório, perdão, no nosso prédio, no escritório do Nolaerte, nós estamos aqui no 25º andar, no escritório do Nolaerte, é no terceiro. Quando eles vieram para o Nolaerte, eu falei, é a hora de eu pedir perdão. De eu pedir perdão porque eu queria pedir perdão, porque o profeta mandou eu pedir. E eu creio na profecia. Mas você pediu perdão do quê? Não. O que foi que você disse que você fez de errado? Não, eu não, eu não, eu, eu, é... Porque o pedido de perdão é isso? Você tem que entrar no assunto? Aquilo que você fez de errado? Então, eu angio, vou voltar atrás. O meu, mano, agora você me apertou, hein? É. Agora eu tenho que falar. É, sim. Eu queria pedir perdão por ter saído da congregação da forma que eu saí. Eu queria pedir perdão para eles, somente para cumprir o que o profeta me falou. Por não ter sido subserviente o tanto necessário para obedecê-los. Sei lá, porque é isso que acontece lá. Você obedece, ponto final. É, eu, 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 eu fui muito mais do que obediente até um certo ponto. Até um certo ponto. Ao ponto de não deixar eles atender uma, uma, uma... Você acha certo a pessoa ajoelha, você pisa nele para passar? Isso acontece por 10, por 20 anos. Aí um dia ele cansa e fala, não, eu não vou, eu não vou ficar curvado para você passar. Aí depois, essa pessoa se arrepende de não ter se curvado, volta lá e fala, me perdoa por eu não ter me curvado. Ó, eu, eu não me curvava para eles, eu sempre me curvei 100% para eles. Até o dia que teve uma, 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 assembleia ordinária em Jandira. Ah, eu estou falando isso porque eu acho errado. Não, eu não chegará. Você entendeu, né? Eu não chegará. Porque quem deveria pedir de verdade eram eles, e nível nacional, na tribuna. Pedir para o povo, não só para você, para todos os que acreditarem em você e foram. Samuel, teve um impacto grande na época, a minha família ficou doida comigo. Pera aí, pera aí. Eu sempre curvei 100%. Aí quando eu e o irmão Jamás começamos a trabalhar para o bem do evangelho e não mais para o bem da entidade que estávamos, teve uma reunião em Itapevique que nós não deixamos o irmão levantar para atender. Sim. Certo? O irmão está vivo aí até hoje. Deve estar super feliz comigo. Ministério? É, é o ancião. Não deixaram ele atender. Não deixaram ele atender. Só para dar uma palavra. É... O irmão perguntou, quando chamaram vocês de aposta para 20 mil reais, tá bom. Eu fiz um vídeo, vou repetir, fiz um vídeo em 2013, está lá no canal o irmão Marquinho, tá? O que eu falei no vídeo? Falei entre outras coisas. Lembra quando eu fiz a minária, eu falei sobre isso. E falei sobre essa parte de aposta, tá? Falei. Foi uma atitude impensada deles. Tô. E foi mesmo. Inclusive, na reunião ministerial de vocês, que eu participei, vocês não evitavam mencionar qualquer coisa da CCB. Porque aquilo lá quem fez não foi o presidente da igreja. O secretário escreveu lá, assine isso aí. É, mas a gente não pode pensar assim, né? Sim. Não pode falar porque também você está usando a conjectura. Mas, não, não. Se assinou... Espera um pouquinho. Se você me chamar de careca, eu vou ficar bravo com você? Eu sou. Não, eu sou. E se você me chamar de ladrão, eu vou ficar bravo com você? Não, porque eu não sou. Entendeu? Eu não sou aquilo que você pensa que eu sou. Eu sou o que eu sou. Ponto final. É, mas isso... Mas isso aí não impactou absolutamente nada. Eles mostraram muita fraqueza, só isso. Mostraram fraqueza. Mas a pergunta é em relação agora. O retorno, entendeu? Não o que foi lá atrás, que a gente sabe que esse negócio de apostas é uma bobagem. É uma bobagem porque eles não são Cristo. O aposta é de Cristo. É que ele não quer mais ser igreja. Isso é o apóstolo. Não é religião, não é igreja. Eu nem ligo. Mas agora, você não falou nada, porque se é comigo, eu já sou meio firme, eu vou assim, ó, eu aceito seu perdão, lá na tribuna, de preferência, ou você emitir um documento, que é de igual modo. Mas isso, o Mão Cláudio fez isso. Ele falou, irmãos, nós deveríamos ter resolvido. Ao meu ver, ele tem um público, ele não assumiu que ele errou. Ele disse que o Samuelzinho, o Samuelzinho, saiu pra poder evangelizar. E o que dá, que eu já vou chegar aqui mais embaixo, que tinha um acordo aí. João Marco, João Marco, você vai trazer aquele povo de volta? Você vai trazer aquele povo, que é o que a gente vai conversar aqui daqui a pouco. A gente vai abrir mais aqui. Então, o que o Marçola fala muito bem. Eu tinha chavei pra ele. Ele defende os interesses da empresa mesmo. Sim, o Marçola. O Marçola não tá muito preocupado, pelo que eu já vi lá, no Bíblia, não tá muito não. Agora, pra vender o produto da CCB, ele trabalha bem. Ele fez bem o papel dele. Então, ali, tava vendendo para o povo, né? Inclusive, o Marçola, não sei se vocês viram, ele falou que foi o povo que inventou o negócio que a televisão era do diabo. E tem circular lá, escrevendo lá, que não podia ter. Tem circular. Então, ele joga pro povo. Então, ali, ele falou pro Samuel que o Samuel saiu pra... Não, o Samuel não saiu pra... Ele foi posto pra fora. Vocês foram posto pra fora. Não tem outra... Eles arrancaram o ministério de vocês. Falaram que vocês estão sendo colocados pra fora. Então, é a falta disso que as pessoas na internet sentem falta disso. Não adianta. Não é mais o brasileiro de antigamente. Porque eles não tinham como resgatar as falas. Então, eles chamavam o brasileiro de memória curta. Mas não é que era memória curta. Porque não era nada registrado. Hoje, tá tudo guardado. O YouTube é uma grande biblioteca que tá guardadinho lá. Então, esse negócio do Marçola não passa, tá? Agora, eu vou até voltar aqui na pergunta, né? Parece que tinha um acordo com você. E aí, você que vai falar daqui a pouco, né? Porque vocês fizeram um vídeo dizendo que vocês estavam sendo reconduzidos ao ministério. Fizemos. Isso. Vocês fizeram. E aí, eles... Só fizemos um vídeo porque o pessoal da CCA já tava preocupado. Tinha um monte de comentário do que aconteceu. Então, fizemos aquele vídeo pra dar pro nosso modo. Então, e aí, vocês fizeram isso aí. E aí, todo mundo entendeu. Eles vão votar para o ministério, né? Eu não sei o que vocês conversaram lá entre vocês. Porque a congregação, pelo que eu vejo, e eu estou dando a minha opinião, isso aqui é uma defesa jurídica, eu tô dando a minha opinião, é que eles são bons de se aproximar quando precisam de alguma coisa. Eles vão lá, pedem perdão na salinha lá fechada, tal, bonitinho. Só que é o seguinte, o Samuel abriu mão daquilo que eles queriam. E depois, não concluiu a entrega do ministério. Eles quebraram o acordo. Aí, é o seguinte, quando eles estiveram aqui, estiveram aqui no prédio, eles foram aqui nesse prédio, convidaram o nosso para retornar. Agora, irmãos, vem o assunto do evangelizar. Eu disse para eles, olha, eu volto com o ministério. Eu falei. Eu falei. Eu volto com o ministério. E aí, a gente prometeram, não, tá bom, a gente vai te dar. Eu tenho que ser honesto para o não. Eles falaram, olha, vai acontecer devagar as coisas. Eles não falaram na hora. Eles foram na primeira reunião. Na primeira reunião. Aí, eu falei, eu volto com o ministério. Porque não adianta. Nessa altura, eu já estava amigo de todo mundo. Mas teve um acordo lá entre vocês. Nesse dia? Não, teve um acordo, tipo, ó, eu vou dar aqui o que vocês querem. Não, não foi uma troca de favores. Será que não? Não, não foi. Primeiro foi feito tudo sem prometer nada. Tudo começou que nós ganhamos a ação. Nós poderíamos usar o nome da Congresso Nacional do Brasil. Eu lembro, eu li essa liminar na época, até o irmão Lucas, que já faleceu, ele até me mostrou para mim na época, ele mostrou, era ele o advogado, não sei se era ele. Ele fazia parte, ele me mostrou já, ganhamos, que inclusive lá, estava dizendo que vocês poderiam usar, mas tinham que colocar no mesmo tamanho do nome Congregação, Ministério de Jandir, de ser usado na mesma? Perfeito. Então, é, nem sei, esqueci a pergunta, né? A pergunta é se tinha um acordo ali, porque eles te ofereceram o cargo de ministério, mas depois que você entregou o que eles queriam, eles raparam? Aqui, na primeira reunião que nós viemos aqui, eu citei que eu votaria com o ministério. Só foi isso que você falou? Eu falei. Aí, eles se entusiasmaram, isso foi uma sexta-feira, conosco. Eles se entusiasmaram com a sua volta ou porque você estava pronto a ceder o... Não, com a minha volta, porque na hora que eles me deram o documento, eu assinei sem ver. E entregou para eles? E entregou para eles. Tinha algum dinheiro envolvido nessa... Não. Nesse... Não, né? Nessa decisão do juiz? Não, não. É que, inclusive, chegou a comentar na época... Que nós ganhamos de bilhão. É, isso, é. Não, não é bobagem. No momento, eu assinei o documento para eles e eles falaram, vamos fazer outra reunião. Passou dois, três dias, sexta-feira de novo. E voltaram aqui no prédio. E nessas reuniões, porque já tinha fechado a questão jurídica, então essa reunião era para tratar a sua volta. Então, o assunto jurídico, do nome, já sentiu. Já tinha ensinado o livro. Encerrou. Aliás... Você fez alguma lista? Aliás... Com pedidos? Olha lá o que você vai falar, hein, Samuel. Você fez alguma lista? Não, não fiz. Então, o Marçola mentiu. Não, o Marçola falou, faz a lista, mas não fiz isso. Não, ele falou no Culto Online o seguinte, Samuelzinho, traz aquele seu papelzinho lá com... Eu vou até falar, o Marçola disse no Culto Online que você tinha os papelzinhos com tudo o que pleiteava da igreja. Estou usando aspas, as palavras do Marçola, que era para você trazer o papelzinho com tudo que você pleiteava da igreja. Eu não levei. E não escrevi também. Eu não. Mas tinha esse papelzinho, que ele falou que tinha. Nós tínhamos planos nossos. Olha lá, então o Marçola está mentindo. Aí já é. Foi o Culto Online. Isso está lá no Culto. Eu posso falar, porque é bom de falar a verdade? É, exatamente. Hoje, amanhã daqui, 30 anos falando a verdade, você não cai depois, não vai ganhar. Eu não fiz lista. Não, não foi. E não entreguei. Então, por que ele falou isso no Culto Online? E você subiu lá, aí é o checkmate. Você subiu lá e disse, é tudo conforme o Marçola falou cada palavra. Marçola. Marçola. Passa para ele, né? Não, não, não. Porque você falou, você lembra, né? Tudo que ele falou, cada palavra que o Marçola falou, está tudo certinho, não tira nada, é tudo verdade. Mas o que eu entendi como o Marçola falou foi o seguinte, nós falamos para ele, coloca tudo no papel que você quer. Você entendeu uma coisa, o que ele falou, abrindo aspas. Não, vendo, foi isso que ele falou. Nós falamos para ele, coloca tudo no papel que você quer. Ele não quis nada, só falou que era incondicional, no sentido de falar, eu posso ser anseão aqui e lá, tipo assim, é incondicional. Mas nada. E quando eu falei que ele... Isso ele falou também lá. E quando eu falei que ele... No púlpito do braço. Irmãos, eu falei no púlpito do braço, você quer ser sebeliano? Eu levantei lá, eu fui colocado lá no púlpito do braço quando ninguém levantava. Porque era a época de pandemia, ninguém levantava. A gente chamou de Samuelzinho, né? Eu tinha três, quatro irmãos que atendiam culto lá e eu levantei. Então vocês veem que CCA não é o que pregam. CCA é lugar de casa de Deus. E eu falei, no dia falei, tudo que o Marçola falou é expressão da pura verdade. Isso, exatamente. Expressão da pura verdade. Mas eu não falei naquele momento no tocante que ele falou de papel. Eu não quis no coração da Média. Porque a gente está vivendo um momento de love, de amor. E é mais comum falar, né? Então, quando você está indo... Mas o Marçola queria o povo da CCA. Lógico. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você vai trazer aquele povo de igual que o Marçola gosta de número. Ele gosta. E eu quero aproveitar para dizer que eu não tenho nada contra o Marçola. Eu gosto dele. Eu acho que ele ajudou demais a crítica. Porque, pelo menos, ele é muito sincero. Ele faz o discurso que ele tem que falar mesmo. E eu estou falando isso de coração. Eu não estou falando isso aqui. Eu não estou sendo demagogo, nada. Ele ajudou muito porque ele é sincero. Ele não se esconde. Ele não camufla. Ele foi e falou os interesses dele. É a congregação mesmo e ponto. Ele falou. Congregação é a graça de Deus. Falou no cu. Pô, não acabou. É a graça de Deus. Eu achei lindo. Lindo. Eu achei lindo. Porque eu estou falando que o Marçola está do lado. Mas não vai voltar. Você vai voltar. Vou voltar. Nós saímos numa pescaria. Eu com o Marçola pescando. Foi lá, então vocês eram amigos mesmo, né? Não, vamos pescar no Mato Grosso. Não foi uma vez só, não. E lá, ele evangelizando o dono do hotel. Tentando evangelizar. O meu Marçola tem um coração puro. Ele fala bem. Ele tem um coração puro. Bem colocado. Evangelizando o pessoal do hotel. Do hotel. Do dono do restaurante. Eu vi ele evangelizar o pessoal do barco. Mas ele está chamando as pessoas para ir para a CCB? Para a CCB. É o evangelho dele. É o evangelho dele. É o evangelho dele. Mas você vê que com tudo isso. Ele é um homem que defende. Ele, ele... É... E se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. A minha cabeça... Hoje a minha cabeça abriu. Mas se eu tivesse... Os CCBriano, me perdoem os irmãos CCBriano, mas eles entendem que a graça não é Jesus. A graça é a CCB. E a CCB não é a graça. A graça é Jesus Cristo. A graça está na congregação. Claro que está. Mas está na congregação. Está na Assembleia de Deus. Está na CCA. Está onde nós... Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, a graça está ali. Está certo? Está errado. Não? Verdade? Esse texto de onde está três está totalmente fora. Não está falando de ajuntamento para culto. Ali está falando de um julgamento. Ah, é? Você pode ver. Ele falou... Se alguém tiver algum problema, vá você nele. E converse. Se ele não quiser te ouvir, traga a testemunha. Se ele não quiser te ouvir também, leva a igreja. E ali eu estarei com você. Se eu... Onde tiver dois ou três, Jesus vai. Porque você só pode escolher a pessoa se é a igreja. Não, não estou falando de cruzão. Estou falando de... É que esse texto é usado fora de contexto. Às vezes porque a gente aprendeu. A gente aprendeu assim. Você me perdoou falar isso? Olha só. Ele está dizendo que o texto é usado fora de contexto. Mas não virão para o texto. Mas não virão para o texto. Entendeu? Eu até expliquei isso agora. Não, parabéns, João João José. É, porque isso fala sobre um julgamento. Ó, detalhe, hein. Você que está me ouvindo aí, nós vamos marcar o dia para o Josafá vir pregar aqui na CCA de Alphavira. Vamos ver, irmão? Tudo bem, se for para pegar Jesus Cristo, eu vou até no buraco. Estou falando de você, eu vou até no bando de onde me chamarem. Você não está chamando a nossa igreja de buraco, não, né? Não, eu estou falando se eu vou até no buraco, eu vou aonde me chamarem. Não, eu tenho prazer que o nosso... Você tem prazer ver, irmão? Claro, com certeza. Eu vou lá, com toda alegria. Eu vou pegar uma palavra de Deus para nós na nossa igreja. Pode agendar o dia aí que a gente... Porque eu sei que o trabalho dele na internet é um trabalho que tem uma repercussão grande, mas em favor de Jesus, em favor da obra de Deus. Não é matar ninguém, desprezar ninguém. Agora, quem pisa na bola, sofre umas consequências de vez em quando. É uma crítica. Fazer o quê? É uma crítica. Mas a gente não pode... Qual que é a pergunta minha? A pergunta do papelzinho, né? Que você falou que não tinha esse papelzinho. Se bem que o Marçola falou que tinha um papelzinho, que era para você trazer com as reivindicações que você estava lá fazendo. Ele falou mesmo, mas eu não fiz o papelzinho. Perdão, eu volto a dizer. Ele falou que tinha pedido para nós. Não que nós levamos. Mas quando vocês afirmaram que vocês estavam sendo reconduzidos ao Ministério, quem foi que disse isso para vocês? Aí já é outra coisa. Até entendo que para vocês votarem, sim. Sim, votar vocês eram assim. Teve a primeira reunião para resolver o problema do processo. Teve a primeira reunião que o assunto era exclusivamente para resolver o problema do processo. Ponto. Só que ali conversando, conversando, o irmão Salvador, vocês têm que voltar com nós, para trabalhar juntinho de nós. Nós não respondemos na hora. Não respondemos. Irmãos, nós temos família, temos uma irmandade junto conosco. Como é que eu vou responder numa mesa aqui? Hoje eu já estou com vocês, está mandando tudo lá? Não. Marcou para outra sexta-feira. Aí nós falamos sobre a irmandade, foi aonde foi falado, que aceitaria todo o povo e tal. Tá bom. Se é uma permissão de Deus, vamos fazer. Aí, nessa reunião, ele falou o seguinte. Só que, primeiro vamos passar pelo comitê. Porque nós estamos em dois anseios aqui, nós não podemos decidir. Nós estamos, por enquanto, alinhavando, vamos dizer assim. Só que nós vamos passar pelo comitê. Tá bom. Então, veio convido para nós, vem aqui no domingo pela manhã no Brás. Chegamos lá. Você estava junto. Eu estava junto. Estava tendo culto. Nós fomos para o culto. Vira a cadeira para lá, para não te atrapalhar. A gente chegar. Nós fomos para o culto da manhã. E eles estavam em reunião, mais ou menos umas cinquenta pessoas. Mais ou menos assim. Inclusive, diversos anseios da região. Depois chamou a gente para a reunião. Todos os anseios vieram nos saudar. Todos vieram cumprimentar. Recebendo, né? Sim. O Moçomel levantou no púlpito. Falou, agradeceu a recepção. Mas nessa reunião que vocês estavam? Nessa reunião, eu levantei e agradeci também. E eu já tinha entendido, porque eles tinham falado isso. Falei, para nós ia ser um prazer voltar a trabalhar com vocês. Então, na reunião, com o comitê, comentaram lá que vocês iam voltar e ninguém se interpôs. Ninguém se interpôs. O irmão Nilton Cardoso, que é da região, levantou as mãos com caríssimo. Ele era o mais velho, eu acho, deles ali. Não, hoje é o dia da nossa vitória. Então, como é que o seu comitê estava aprovando isso? O Salvador subiu no culto online, que eu acredito que é uma análise minha. Ele fez isso propositalmente para poder melar, porque quando ele fala isso em público, fica difícil voltar atrás da coisa. Eu vou falar uma coisa aqui que é uma percepção que eu tenho. Sim. Lembra que eu falei que tiraram o irmão de Carapicuíba, tiraram o irmão de Tatevi, o próprio irmão Nicolau. Quem sempre mandou na CCB foi a Zona Leste. Sim. A Zona Leste sempre mandou. Quando ficaram todo mundo sabendo quando eles voltaram à mansão, os que não participaram da reunião, que era de uma família muito forte lá, catou o Monsalvador. Isso é uma percepção minha. Pegou o Monsalvador e falou. E ficou em cima dele. Aí ele foi obrigado. Aqui lá não foi. Ele não falou de coração aqui lá. Ele falou porque foi apertado para falar. É, porque tem essas duas colocações. Ou ele foi apertado, ou ele fez aquilo porque se sentiu ameaçado. Então, seria a mesma coisa. Provavelmente o Trevisan ia subir, ia trabalhar junto com o Monsalvador. Não, mas eu acho que talvez não seria por isso. Por causa de posição, ele vai tomar na posição? Não, não, talvez isso não. Porque ia só somar, não ia ninguém tomar lugar. Porque a análise que eu fiz na época foi, alguma coisa aconteceu por trás aí, que o Salvador subiu e disse que vocês não iam ser nada lá. Eles estavam voltando e ficando lá. Não, é isso que eu estou falando. Na minha percepção, o pessoal da Zona Leste apertou ele para ele fazer aquilo lá. Tanto é que eu acho que o Monsalvador nem estava nesse culto. Não estava presente nesse culto que o Monsalvador levantou. Ele não estava, né? Eu acho que não. Eu acho que não. O Trevisan disse que ele tinha a ideia de fazer a CCB dobrar. Então, quando... Como que você vai fazer isso? Eu vou dar alguns exemplos para você. Sim. Você mora em... Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Perno da sua casa tem uma padaria? Tem. Uma ou duas? Duas, três. Três. Se tivesse uma só, uma padaria só, a cidadã ia vender o pão pelo preço que ele queria, você ia ter que pagar. Sim, é. Como tem três... É rega da demanda. É, rega da demanda. É justo, irmão Josafá, é justo esse sistema da questão do Brasil, de cada município. Se eu sou ancião de Jandira, eu só posso cuidar de Jandira. Eu falei isso com o irmão Cláudio. Falei isso para ele. Tem irmãos, tem um irmão da Assembleia de Deus, um irmão, que na Congressão chama Oficializar. Oficializou 500 pontos de culto. Mas o crescer seria abrir pontos de culto. A Congressão do Brasil tem milhares de homens cheio do Espírito Santo para soltar para trabalhar no evangelho. Tem que ter um incentivo para esse povo trabalhar, que se esse povo trabalhar, o evangelho cresce. Deus abençoa, prospera. Então, é uma ideia que eu... Então, a sua ideia era oficializar pontos de culto, colocando gente para poder atender a religião... Trabalhar no evangelho culto e virar igreja, virar ansi... Cooperador, virar ancião. E você acha que isso está muito seguro lá na cidade? Ele segura isso. Ele segura, né? Ele segura, ele não deixa. Pelo amor de Deus, Jandira, depois que eu saía, em 14 anos, aumentou uma igreja. Jandira. Osasco, em 30 anos, de 80 anos, para Deus levou a Montonini em 89, aumentou acho que uma ou duas igrejas. Era para ter... Osasco, era para ter... Era para ter o dobro do que tem. Então, o evangelho tem que ser solto, não pode prender. Nós não prendemos, nós soltamos o evangelho. Só fazer uma pergunta dentro do que você falou, porque você e o Marçola iam lá pescar. Essas pescas aconteceram na época em que você estava afastado da CCB, que você não tinha voltado? Não, na época eu estava... Foi em plena pandemia, não estava tendo culto. Então, foi ali que vocês começaram a conversar e voltaram? Ô, Marçola, eu sou meuzinho, volta. Não, não, não. Isso aí foi depois do... Da volta nossa. Foi em as reuniões. Depois das reuniões. Eu estou falando se essa confraternização entre você e ele. Amizade. Sim, sim. Amizade. Então, isso foi antes de você voltar. Não, se deu... Se deu... Mas então, antes disso, você não falava com ele? Não. Vocês não viajavam? Não, eu não conhecia ele. Ah, tá. Então, foi depois. Essas viagens novas se deu depois que eu avantei lá no braço. Depois. Aí, trocaram o telefone e acabaram conversando. Aí, vocês lá pescaram e falaram, eu vou fazer dobrar o negócio lá, cara. A minha vontade era essa. A minha vontade era essa. E o Marçola gosta disso. E ele gosta. Ele gosta. Então, eu acho que a Assembleia de Deus cresceu, irmão. De 2000 até 2010, ela cresceu 40%. Ela tinha, assim, 10 milhões. Eu vou falar os números aqui, mas não é oficial que eu não tinha o papel na mão. De 10 milhões foi pra 40 e poucos milhões. 14 milhões e poucos de fiéis. Nesse mesmo período... Quem foi pra quem? Na Assembleia. Ah, é. Nesse mesmo período... Não, 40 milhões. Não, 14. Ah, eu falei 40, perdão. 40 milhões eu acho que é o total de evangélicos. É. Não, é 14. 14, é. É, tá no papel, tá no jornal. Nesse mesmo período, a Cristã do Brasil diminuiu 8%. Eu sou lá em 2010. Só que eu tava vendo a Cristã do Brasil diminuindo, sendo travada, e eu estava lá dentro. E eu não posso fazer parte de quem tá falindo, irmão. Pelo amor de Deus. Perdendo, é ruim. Eu não posso. Eu quero fazer parte. Eu prefiro ser dono de um mercadinho em crescimento do que uma rede de mercado que tá quebrando. Sim. Dono, no bom sentido. Secretário, né? Atender bem as pessoas. Então, eu saí de lá, eu saí de lá pra trabalhar no evangelho. E a CCA tá crescendo? Graças a Deus. A CCA, quando nós saímos de lá, veio um monte de irmãos da CCB. Da CCB. Irmãos parados. Fomos libertando os irmãos, soltando eles pra trabalhar. Foi muito bom. Só que chegou um ponto, o que aconteceu? Eles trabalhavam, limpavam as pessoas, as pessoas voltavam pra Cristã do Brasil. Isso pelo Brasil afora foi assim. Por isso que voltou um monte de gente. Chegou um ponto que nem eles aguentavam. Porque eles trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam. E a Cristã do Brasil pegava de volta. E eles foram perdendo a força. Aí, eu pensei que ficava com muito irmão do ministério, mas sem irmandade. É isso, João? Sim. Sem irmandade. Aí, eles também aprenderam. Mas não tava levantando as pessoas sem demanda? Sem gente pra atender? Aí, estava. Aí, eles aprenderam que eles também podiam abrir outra igreja. Aí, depois da CCA, da CCA, da CCA, abriu várias. Da CCA já saiu 15 denominações, 15 igrejas. E eu bato palma pra eles. Eu bato palma. Então, se juntar todas que saíram, é muito, muito, muito ponto de cura. E aí, que entra a pergunta que eu ia te fazer. Uma delas é a ICC, Igreja Congregação Cristã, do Otoniel Ribeiro. Inclusive, eu gosto muito dele. É um ano muito simples. Por que ele saiu da CCA? Por que ele saiu da CCA? Por que ele saiu? Porque no começo, é que as pessoas agora não lembram. Mas era falado em três. Os três, é um que saiu. Os três, que é? É sempre os três. Saiu três, aí... Eram quatro? Eram quatro. Eram quatro. Eram quatro. Mas não tinha mais um que aí voltou na hora. Ele recuou e já recuou. Recuou, ficou quietinho lá e puseram de novo. Só fica ganhada. É, vai surpreender. Por que que saiu? Por que que montou outra igreja? Será que teve alguma divergência de algumas mudanças que foram feitas? Uma das divergências que eu não... É porque eu vejo vocês e falo pouco dele, do Otoniel Ribeiro. Uma das divergências que eu tive com o meu Otoniel Ribeiro, eu amo ele. Eu, há menos de um ano, acho que há pouco tempo que eu estive com ele. A gente se fala de vez em quando. É uma pessoa boa. Não posso falar uma palavra contra ele. Só que o meu Otoniel Ribeiro, o costume dele, o jeito dele, ao meu conhecimento, é cristão no Brasil. É uma igreja mais parecida com o Otoniel Ribeiro. E eu não aceito isso. Se for vencer igual a praça no Brasil, eu volto pra lá. Eu também volto. É, uma coisa que eu falava também. Se for pra ficar igual, inclusive eu saí de lá na época por causa disso. Eu fui conversar, eu não sei se vocês lembram, no corredor da igreja do Limão. Falei, mas aqui vai ficar a mesma coisa? Porque eu saí de lá, eu não fui colocado pra fora. Eu sei o que eu quis. Eu fui testemunhar lá na minha comum que eu ia sair, o Lucião quase me expulsou. Com o bravo. Com o bravo, falei, ele é o homem lá, rapaz. Aqui você não vai falar nada. Foi, mas até o Francisco se despediu da igreja onde ele tava, não entendeu? É porque eu não queria, eu nunca sumia da igreja. Quando eu ia viajar, eu falava, eu tenho que viajar. Era uma forma de respeito que as pessoas ficam lá pra não ficar preocupada. Eu não queria simplesmente subir. Porque eu sempre fui muito ativo. A gente, eu, a minha esposa, a gente visitava as pessoas paradas, as pessoas enfermas. Inclusive eu levei gente de volta pra saber que eu me arrependi de ter feito isso. Porque elas voltavam, elas estavam lá. Com a ferida já curada. Mas estavam lá fora. E eu na minha cabeça, que tinha que levar elas de volta, eu levava, elas apanhavam de novo. Eu lembro do último caso, de uma irmã que falou, ela voltou toda feliz, porque eu consegui explicar pra ela que aquele pecado não é pecado de morte, né? Pra ela poder voltar, ela voltou e tava firme, ela quis varrer a igreja. Varrer a igreja, até vai de graça. Ela quis varrer a igreja. O cooperador pediu a carta pra ela. Porque ela tinha vindo de outra cidade. Ela falou que ela não tinha e contou a história. Ela falou assim, aqui você vai ficar no último banco. Nem varrer a igreja não pode. Ela foi embora da igreja, ou seja, a culpa foi de quem? A culpa foi minha. Ela não precisava ter levado essa pancada de novo. Mas eu não sei quando eu sei. Você fez o coração. É, mas a gente faz sem instrução. É, sem conhecimento. Ali não tem como. Ali eles são daquele jeito e não vão mudar. As pessoas lá não têm valor, tá? Não têm valor entre aspas. Não tô falando que eles não têm valor. Eu tô falando que as pessoas lá... Não dão valor a eles, né? É, eles não são valorizados se eles erraram e eles querem voltar. E eles não aceitam essas pessoas. Inclusive o Marçola, que é uma das críticas mais feitas na internet, né? E se ele estiver vendo, eu espero que ele reveja isso. No dia 20 de agosto, 5 de setembro de 2020, ele falou que quem pecou na CCB não configura mais. E se você não tá gostando, vá procurar outra loja. Ele falou que isso machucou o que eu recebi de mensagem de gente machucada quando viu isso. Porque elas ouvem as pregações que podem voltar pra lá. O cooperador prega, o ancião lá da... Ela volta quando ela vê aquilo vindo do Braz. Porque a graça é o Braz pra eles. Os irmãos dos Estados Unidos, o povo não ficou com eles. Por quê? Se desligou do Braz, perdeu a graça. E como ficou? Eu não sei como ficou lá. Ficou que eles... Os 5 que tentaram retornar os tópicos de ensinamento antigo e que não queriam mais se submeter ao Braz, eles foram arrancados do ministério. E a igreja mesma era o mesmo ancião, o mesmo local, o mesmo culto, mas se não tá ligado no Braz, não é a graça de Deus. Aí o povo tava contra eles. Aí foi quando eu entendia. Esse povo não muda. É eles que não querem mudar. Eles querem, então, a lei é o trabalho evangelístico mesmo. Explicar pra eles que sem Cristo eles não vão se salvar. Eu falo lá no meu canal, a maioria de lá vai tudo pro inferno. Eles ficam bravos comigo, me xingam lá porque eu falo isso. Mas se você não crer que Jesus é seu único e suficiente salvador, você não vai se salvar. Isso é bíblico. Ah, mas eu tenho boas obras, eu tenho... Não interessa. Suas obras, a Bíblia fala, é trapo de imundícias. Não vale nada. Você tem que ir na cruz e se ajoelhar e falar, é ele que me salva. É a morte dele, é a vida dele. Se você não pregar isso, se a pessoa não descer as águas crendo que ela tá indo porque Jesus salvou ela, não vale nada. No inferno tem muita gente boa, sincera, honesta. Ninguém vai se salvar pelas suas virtudes. Então, essa é uma das coisas que machuca na CCB as pessoas. Esse negócio do pecado de morte lá é só pecado sexual. Eu costumo dizer lá, acontece, né, no meio ali do povo, um engana o outro, o outro fala mal do outro, mas tudo isso é falta de faqueza. Da onde eles tiraram isso? Pecado é pecado. E todos os pecados é de morte, se você não se arrepende. Se você não volta atrás, você vai ser condenado. Então, Samuel, outra pergunta aqui, né? Você... Eles quebraram o acordo com você. Quebraram o acordo. Coitado, Samuel. Fique com dó, Samuel. Eu tô todo feliz pra lá. Eu tô todo feliz. De repente eu ligo a televisão. Oxi, Samuel tá na CCA. Entendendo o conto? Peraí. Quem falou... Quem falou... Tá esperando você entender o conto? Peraí. Você falou uma coisa que não é verdade. Sim, pode falar aí. Você falou que eu voltei feliz pra lá. Não é verdade. Você tá feliz? Não. Você falou que tá todo mundo feliz. Se o pai tá feliz? Você falou que meu pai tá feliz. Não, eu falei mesmo lá no braço. Falei. Mas você botou triste, então? Não, não. Também eu voltei triste. Não, não. Não vou decidir. Não, não vou decidir. É o seguinte. Se eu falar pra você que eu voltei feliz pra lá, eu... Eu... Mas é o seguinte, irmão. Você tá voltando pro calabouço? Não, eu voltei porque eu lá, do lado dos irmãos lá, eu consegui salvar muito mais gente. Eu ia fazer um trabalho lá que ia desenvolver o evangelho. Essa era a minha percepção. Entendeu? Então, eu estava feliz por isso. Por isso. Agora, de outro lado, eu deixei a minha irmandade. Eu deixei a minha igreja. Eu deixei a minha irmandade aqui. Mas você falou, continue trabalhando aí. Pelo amor de Deus, liberamos eles. Fizemos o vídeo. Pra não enganar, não podemos enganar o nosso povo. Sim. Fizemos o vídeo, eu e o irmão João Marcos, junto. Agora, o dia que eu entrei no Brás, com o irmão João Marcos, o dia que eles voltaram nós pro Ministério, que foi a primeira vez que eu fui no Brás, que eles vieram receber nós no elevador. Tá certo, irmão João Marcos? Perfeito. Abraçaram nós. Irmão Cláudio, na presidência, falou, seus irmãos não comentam muito, não, pra não assustarmos, pra não ter um, é... Gerar um barburinho ali. Isso. Ele falou esse termo. E nós voltamos feliz pra casa. Aquele dia que eu entrei no Brás. Irmão, eu digo pros irmãos, diante de Jesus, diante de Deus, pela minha vida. Pela minha vida, tô falando. Eu falei pro irmão, o que que nós estamos fazendo aqui? Ou eu não falei? O que que nós estamos fazendo aqui? O meu coração fez assim, ó, fechou. Porque lá não era o meu lugar. Mas em nome... Mas você falou, mas Deus mandou você sair, depois Deus mandou você voltar, aí Deus mandou você sair de novo. Eu trocaria o mandou pro permitiu. É isso aí mesmo. A gente faz uma... Não, a permissão é uma fala que a gente usa que ela não é muito adequada, que agora mesmo tem gente fazendo barbaridade. Deus permite. Ele tá permitindo. Ou seja, mas isso não exime das decisões que vocês tomaram. Eu tomei a decisão de voltar. Aceitei. Tomar a decisão ainda vai, mas dizer tudo valizado. Deus, né? Deus mandou sair. Jóia. Então tá bom. Eu falei isso. Deus mandou voltar. Eu falei isso? Falou. Todas as vezes. Você tem vídeo lá. Você tem vídeo lá. Deus mandou a gente sair pra poder evangelizar. Esse vídeo que eu tiro o recorte, ele fala isso. Inclusive tá aqui, ó. Você quer ouvir? Quero. Vamos botar aqui, ó. Que Deus mandou vocês saírem. Olha aqui, ó. Vamos ouvir. Pera aí. Aí, nesse... Nesse verdade, o Senhor colocou o nosso coração e nos confirmou pela palavra. Para que nós saíssemos de lá. Foi confirmado pela palavra de Deus. A nossa saída. Essa aqui é a primeira saída. Essa é a primeira saída. Isso. Aí, de novo, quando vocês votaram, vocês falaram que Deus tocou no coração. Ah, não tocou no coração é uma coisa. É Deus agindo. É Deus mandando vocês fazerem alguma coisa. Filho, vem comigo. Agora, como que eu posso dizer que não foi uma permissão, um sentimento, ou no meu palavreado até dizer que Deus mandou, que eles vieram aqui, fizeram uma festa com nós, foram no meu escritório, aqui nesse andar que não está, oraram na minha sala. Isso está minado. Isso está minado quando tem um interesse para eles. Ó, eu vou dar exemplo. Se eles estivessem vindo aqui... Mas eu não posso falar, eu não posso falar de ninguém. Eu sei, eu sei. Não, mas então, eu estou falando da percepção nossa. Quando eu falo aqui, eu estou falando da percepção de quem está de fora assistindo. Eu sou um dos críticos que fiz análise de tudo que você falou dos outros. Eu olhava os vídeos seus e fazia a minha interpretação do que estava ali. E a interpretação é a seguinte, está minado isso daí, quando tem um interesse por trás disso. É diferente. Eu tive interesse. Não, eles também. É por isso que fica difícil a gente achar que eu... Eu posso falar do meu interesse, do dele não. Agora, imagina se você dissesse assim, ó, eles vieram, eles acordaram lá e lembraram de mim. Eles não têm interesse nenhum, não têm processo da justiça nenhum. E eles vieram aqui. Falam, Samuel, nós estávamos lá, o coração apertando, e a gente vem aqui. Ou seja, quando vocês falarem isso, se fosse esse o fato, aí sim teria uma outra perspectiva. Bom, realmente não tem interesse, porque as pessoas sempre vão analisar a partir do que está em jogo. Qual é o interesse? Agora, então, irmãos, prestem atenção. O que o irmão João está falando, eu realmente tive interesse de voltar. Porque eu entendi que eu e o irmão João Marques lá dentro, o nosso... A expansão do evangelho seria muito maior. Tudo por Jesus. Expansão do evangelho. Eu tive interesse. Agora, o interesse que eles tiveram em mim, eu não sei. Agora, que eles vieram aqui com o interesse de me levar de volta, não vieram. Eles vieram com o interesse de que eu assinasse o documento. Só que depois que eles chegaram aqui, eles viram. É que nem falar do mundo... Então, eles vieram guiados pelo advogado. O que entrou, você foi o do Dr. Daner, que me trouxeram eles. Agora, é que nem eu olhar para o monstro da sua fala, porque você faz crítica, você é um crítico. E achar que você é um demônio. Não, Jesus é o maior crítico. Lógico que não. Não posso, entendeu? Então, aí quando eu falo de contra... Estou dando um exemplo, pelo amor de Deus, hein? Falar com ele, aquele irmão lá, vou abrir uma ação contra ele. Que eles fizeram com você, abriram muita ação. E quando eu chego na sua frente, eu falo, mas não é tão ruim assim, era até gente boa. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. E com o João Mário. Quando eles vieram aqui atrás de um documento. E eles viram que nós temos... Você recebeu eles muito bem. Recebeu muito bem. Deus, o irmão Cláudio Marçola começou a reunião com uma oração. E Deus, todos nós, existiu eles também na oração. Sentiram, eles viram que a gente são homens. Como eles, como você, e estão buscando a salvação. E aí, nesse momento, eles abraçaram nós. Abraçaram nós. E nesse dia eu contei umas três piadinhas evangélicas pra eles também, que eles morreram de ir. Então, fica muito amigo. Mas você fez uma piada evangélica, meu irmão. Tenha conta pra ele, aproveita aqui, né? Você lembra de uma? Tem que ser bem evangélico. Uma das aquelas, quando o Moçamuel tava atendendo uma reunião, e chegou um irmão e falou assim, Moçamuel, o cooperador lá, fulano e tal, tá na UTI. E o cooperador de jovens era doido pra ficar no lugar dele, né? Aí, o Moçamuel falou, vamos orar pelo irmão que tá na UTI. Aí, daqui a pouco, chegou a notícia que o irmão tinha falecido. Aí, o cooperador de jovens falou, Moçamuel, posso ficar no lugar dele? O Moçamuel falou, se a funerária ia deixar fora. Eu vou de desentendida, viu? O camarada já se ofereceu pra ficar no lugar dele. Esse é o Moçamuel, esse é o Moçamuel. Eu contei essa pra ele naquele dia, eu contei outras. Mas, irmãos, eles iram? Lógico, todos sorrirem. Vai mandar aqui, tá vendo? Nós somos humanos. Eu falei, ó, se vocês querem, vamos falar um pouquinho dele. Aí, contei essas piadinhas dele. Mas, nessa quebra de acordo, você pensa em rever esse acordo? Porque eles não entregaram o que você queria, né? Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu acho que você não vai querer, mas eu tenho que fazer. Não, pode perguntar. Mas, perdão, não foi acordo. Não, não, é, acordo não foi acordo. Trocar o Ministério pelo Encerramento do Processo, não foi acordo. Fica, segundo a minha percepção, né, de acordo. Tipo, ele tem um documento e eles tinham um cargo de Ministério. Não, mas não foi isso. É, não foi acordo. Não, não foi. Isso aqui é a minha percepção. Não foi tratado. Tanto que foi resolvido o primeiro, o assunto do coisa, depois nós ficamos conversando. O que nós queríamos mesmo, não sei o que é, é que eles mandassem 20 mil cartas de novo contra nós, o Brasil inteiro. Isso nós queríamos. Chamando de aposta. Aí, pode, sabe o que quiser. O que eles fizeram uma vez foi tão bom, vocês foram tão inteligentes. Mas para ficar registrado aqui, porque essas perguntas que eu estou fazendo é para registro, né? Você voltaria como ancião de novo, né, você vê? Nesse momento? Não sei. Não. Não. Eu falei já em outro podcast, eu não volto. Então pode ser que... Eu não volto. Não volto. Nunca mais. Não. Não, voltar não. Eu voltar para lá, de ancião lá de novo? Sim. Irmão, eu acho que já desgastou tudo. É desnecessário. É desnecessário. Não, mas a gente nunca sabe. É, mas a gente quer manter a comunhão com as duas igrejas. Eu gostaria, eu gostaria, confesso aos irmãos, que eles tivessem comunhão com a gente. Eu acho um absurdo, um absurdo, uma falta de educação, um desrespeito, um irmão de lá que tem liberdade de lá não poder pregar uma palavra na nossa igreja. Eu acho um desrespeito eles entenderem que o santo púlpito, só o deles que é. Eu não posso pregar uma palavra lá. Fui convidado para pregar a palavra lá e sou convidado. Mas eu não vou porque eu tenho educação. Eu não quero prejudicar a vida em ninguém. Nunca preguei uma palavra lá depois que eu saí. Tomei o púlpito mais do que uma vez lá. Mais do que uma vez. Lá no braço, no braço, na pandemia. E depois disso, eu subi no púlpito de novo. Me permite não falar o nome do irmão? Você não é capaz de descaçar o irmão hoje ainda. Subi no púlpito de novo. Mas umas duas vezes, talvez. Da igreja, congressão, cristão no Brasil. É um desrespeito. Eu não poder fazer uma visita para eles. Deixar um testemunho. É um desrespeito eles não poder pregar uma palavra na nossa igreja. Por exemplo, o esposo da pastora Marta, que está aí acompanhando, na outra sala, é da Assembleia de Deus. O dia que ele vem pregar na nossa igreja, ele é pastor. Por que eu não vou dar o púlpito para ele, o altar para ele? Era um homem de Deus, um homem focado no evangelho de Jesus. Nós não estamos aqui por causa de placa de igreja, estamos aqui por causa de Jesus. Então, isso... Se for uma coisa bem ajustada antes, é porque também, você chama a uma camarada que tem uma teologia totalmente diferente, aí não dá. Mas se for algo que você sabe que está alinhado, não tem importância. Até porque você visitando outra pessoa, você não vai pregar, você vai pregar a escritura só. Você não vai entrar nas anuanzas de doutrinar a igreja, falar... A verdade é que as pessoas que vêm são pessoas que são do nosso convívio. Se eu for numa igreja desconhecida, eu sou um membro, sentadinho lá, eu vou ficar quietinho, vou ouvir a palavra e dar glória a Deus. Agora, se eu for na igreja do pastor Toniel, que é o esposo da irmã Marta, e eu for lá, eu tenho certeza que ele vai dar o altar para mim, porque ele me respeita. E se ele vir na nossa igreja, pelo menos eu vou dar o altar para ele, vou dar oportunidade para ele aqui, como ele vai me dar uma oportunidade lá. Porque nós estamos envolvidos no mesmo sentimento de Cristo. Agora, eu acho que a questão do Brasil, ela é uma falta de respeito, né? Falar que para entrar no céu tem que ser batizado lá. Eu estou falando isso, é porque eu só estou repetindo o que eu já falei. Eu estou falando contra eles. Essa é a política deles. A política deles. Eles falam que eles são apolíticos. Eles falam. E não é. A política da congregação Cristão do Brasil é que ele, no meio deles, não tenha candidatos. Mas é a política deles. Então, quando eu falo que eu sou apolítico, eu já estou falando que a minha política é ser apolítico. Então, tem coisa que eu não concordo, mas também não tenho nada a ver com a Cristão do Brasil. Não sou de lá. Não voto para lá. Não quero ser de lá. A sua família está com você. Minha família está em todos os congregos comigo. Nós somos em 16 na minha família. Tem uns dois ou três ou quatro que de vez em quando vai lá ainda. Vai lá. Só que realmente vai se afastando. Porque tem uns acontecimentos que vêm acontecendo, a pessoa fica sabendo. É dolorido. E para eles, né? Que estão bem fechados. É porque nós temos uma igreja, uma igreja que tem liberdade, que é abençoada. Em domingo, a nossa igreja, tivemos o aniversário da igreja, que estava extremamente lotada. E até deu uma mudadinha na nossa liturgia de costume, por causa desse aniversário. Um churrascão depois do curto lá que formou uma fila quilométrica de gente para comer. Foi maravilhoso. Foi lindo. Vários pastores, várias igrejas. visitou nós. A gente fica feliz. Irmão, isso me aborrece. De saber que eu sou oriundo de uma denominação exclusivista. Não é assim. Isso me interesse. Mas você aprendeu isso agora também, há pouco tempo, né? Deus me abriu a minha mente. Vamos ver. Eu estou falando isso. A pancada, ela ajudou um pouco, né? Claro que ajudou. Claro que ajudou. Porque eu acredito que aquilo lá é uma fantasia, que aquilo lá é verdade, ou eu todo o inferno. Que é isso que a pessoa vai pensar. Eu entendo que a salvação, ela está em mim. Então, se a pessoa está lá na conversa no Brasil, ou se ela está em outro lugar, eu não vou descartar do irmão, se está certo ou errado. Mas é o que a gente aprendeu lá, que a salvação está em nós. Por quê? Porque é pelas minhas obras. E a salvação está em Cristo. Porque eu sou salvo por Ele. Você ouviu muito eles falarem isso lá, né? Que você tem que guardar o quê? Eles ensinam lá? Você tem que guardar o seu testemunho. Isso é horrível. O meu testemunho, eu quero enterrar ele, eu quero enterrar alguém para Deus não ver. Porque tudo que nós, os maiores pecados da nossa vida, está bem guardado no fundo do coração. Que é o que eles costumam dizer, não, mas Deus conhece o fundo do meu coração. Deus que me livre. A Bíblia manda, é, a Bíblia manda nós guardar o testemunho de Jesus, que está falando lá. Inclusive está em Apocalipse 12, versículo 17, que é o diabo foi perseguir aqueles que guardam o testemunho de Jesus. É dele. Ou seja, é óbvio que a gente vai ter obras. Eu estou falando isso por causa do contexto do pessoal que está assistindo, eles sabem disso, né? Aliás, eu estou falando sempre disso. que as obras é fruto da salvação, não o contrário. Não é a salvação, é fruto das minhas obras. Eu sou salvo e depois eu produzo obras, que é o que lá em Efésios 2 fala, que até as obras Deus preparou para nós. E tem João 6, 47 fala, Jesus fala, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, acabou. Não tem esse negócio aí. E em 24 também, o versículo 24 fala, aquele que crê em mim não entra em juízo, mas já passou da morte para Deus. Eu fico desesperado, uma pessoa que vai dormir todo dia sem saber se está salvo. Como assim? Como que você vive? E às vezes hoje ele está salvo mesmo, não está mais. Não tem como se viver assim. Não tem como. Porque se você tem uma dívida, Samuel, e você vai ser condenado por causa dela, e alguém foi lá e pagou sua dívida, você vai ficar com medo ainda de ser preso? Não, não está pago. Se já está tudo decretado, então, exatamente isso, está pago. Jesus morreu não pelos pecados que eu cometi, por todos, por todos eles, todos eles, desde Adão e Eva, todos deles, os nossos de hoje e até os que vão acontecer, é óbvio que aquele que vive no pecado não está salvo. Ó, presta atenção, o monge Josafat está falando tudo isso aqui, porque ele atendeu a obra na CCA e aprendeu com nós. Se fosse, se fosse, era uma vez. Ele é divertido. Você não ia ficar feliz? Se fosse, sim. Eu queria poder dizer aqui que eu aprendi tudo isso na CCB. Ou na CCA também. Ou seja, a gente estivesse dizendo isso, e eu queria também poder dizer que a gente estava lá ainda, porque a gente não pode dizer que a minha família está lá, minha avó, minha mãe, isso mexe com o meu coração, me magoa, né? Meu pai, 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 meu pai. Eu sei que para alcançá-los vai ter falando a verdade, pregando o evangelho, é assim que vai alcançá-los. É porque tem muita gente lá, Samuel, acreditando que vai ser salvo pelas suas obras, pelo que ele faz. Isso é pregado na CCB agora, esses dias eu fiz o vídeo, eles estão falando lá, eles estão falando lá que o homem falou que a salvação é bom carro, que você tem que dar uma olhada lá para ver se está tudo certo, para ver se você vai chegar lá. Tanto é que chamaram nós e falaram, vocês têm que voltar para você salvar a alma de vocês. Não, é um absurdo isso daí. Eu mandei um texto para o meu pai, que eis que vos dão um novo amadamento. Amarás, Jesus sabe todas as coisas. E é o seu próximo como eu vos amei. Ele escreveu assim para mim, não, o mandamento do Senhor é que nós oramos um pelos outros para ser salvo. Não sei de onde ele tirou isso. É amar como eu te amei. Entenda que essa frase que Jesus fala, a frase da lei que resume a lei é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus muda isso. Ele acrescenta, ele fala, não, você não vai amar o próximo como você se ama. Você vai amar o próximo como eu te amei. Que é o amor sem esperar nada. Ainda que você me faça mal, eu poderia te fazer mal também. Esse é o amor ao próximo como você se ama. Mas quando é o amor de Cristo, aí o negócio faz é duro. Deixa eu te mandar falar para você, que horas são? Meio dia e quarenta. Nós estamos a duas horas aqui. Você está na tua frente, um senhorzinho de setenta anos, que precisa almoçar. Eu respeito. Eu vou indo. Agora, se for, precisa fazer um outro mesmo? Não, acabou aqui as perguntas. É só isso? É. Eu chutei que deveria ser uma hora, uma hora e meia, então eu fui mais maneiradinha. Mas vocês podem ver que eu não peguei leve, não falei o que tinha que falar, porque é isso, Samuel, que está lá na internet. É isso que a pessoa quer saber. Não adianta fazer pergunta fora disso, né? E eu quero agradecer o senhor, o irmão João Marcos, que se dispôs, chamou a gente aqui, né? Para conversar. Ainda mais eu, que eu sou bem incisivo lá. As pessoas, às vezes, têm um certo receio de me chamar, porque eu não vou alisar ninguém. Entendeu? Eu não vou alisar. E para quem estiver assistindo, não foi conversado nada antes. Não. Não falava nada antes. A gente começou a querer comentar alguma coisa ali, né? Que sei lá, contar algumas histórias. Não, Samuel, vamos deixar para ouvir lá na hora. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos deixar lá na hora. Para conversar tudo aqui. Então, isso aqui não foi nada acertado, ajustado. Eu fui livre para fazer as minhas perguntas. Até porque se eu não fosse, eu não faria. Eu não viria aqui. E eu parabenizo vocês, vocês são humildes. Entendeu? Não. E digo para o irmão, em Cristo, estamos à disposição. Eu digo para o irmão Samuel, quero fazer outro podcast. Não há vontade de braço e de coração aberto. Porque se eu fazer um podcast, dois ou cinquenta, e eu falar a verdade, eu vou sempre falar o que eu falei. Ou não é assim? Sim. Então, é bênção. É bênção. Eu quero agradecer ao Bruno, para quem não está assistindo aqui, mas saber que está ali dando o suporte. O rapaz, esqueci o nome dele. O Tiago. O Tiago, né? A irmã que está no nome aqui. A irmã Marta, né? E o irmão André. Eu não sei seu nome, mas eu esqueci o irmão. O André, porque eu vejo ali. O André também, agradecer vocês pela recepção, muito boa. O prédio aqui é bonito, gente. Bonito, chique. Da hora, legal. O lugar aqui também, bem, bem aconchente. É que esse aqui é o terceiro podcast, não é? Quatro. Então, nós vamos fazer podcast todas as sextas. E isso aqui é um pouco improvisado. Eu creio que no futuro você melhora, né, Bruno? Melhorou. É, já melhorou bem a... Já me deu uma melhoradinha. Você viu o canal lá mesmo? Você tem bastante assistindo, mais ou menos? Quase oito cento. É? E agora? É o horário de almoço. Se a noite ainda dá mais. É, mas depois você vai repicar, né? Vai. Mas, olha, eu tô feliz aí de conversar com vocês. Dei uma rachada em vocês aqui. Foi bom, hein? Tranquilo. Você não tem como apertar a gente. O pequeno vai falar a verdade. Exatamente. Agora, eu só quero fazer uma... Uma colocação. Uma colocação aí, porque no outro podcast, eu falei sobre algumas mudanças que eu faria na mudança. Isso aí não tem nada a ver com o papelzinho que o irmão falou, né? Sim, não. Isso não foi apresentado. Isso aí foi em conversas particulares. Nossa, na pescaria. Mas isso vocês entenderam essas mudanças agora, né? Depois de todos esses eventos. Não, isso daqui eu falei no meu podcast, que antes da gente sair da CBB, eu peguei o irmão João Santinho, que era vice-presidente. A maioria do que tá aqui, eu falei com ele. Lembra que nós pegamos no morredor? Era véspera de assembleia. Eu falei, irmão, irmão, tem muita coisa aqui. Algumas coisas têm que ser mudadas. Tem costume na igreja, que eu falei no outro podcast, eu falei agora, irmão. Por exemplo, o irmão chega para cima e fala, irmão, na minha casa só eu sou servo de Deus. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Outro, eu fui em tal lugar, lá não tem a obra de Deus, porque não tem a correção. Então, essas coisas... Ele me chamou nessa graça. Isso, esses costumes que devem ser mudados. Sobre o batismo, aceitar batismo de outras igrejas, desde que se você entende que o seu batismo é suficiente, por que eu tenho que falar que não, você tem que batizar na minha igreja, no meu batismo. Então, é algumas... Agora, isso daqui não tem nada a ver com o papelzinho. Foi um papelzinho que o Samuel não quis falar. Só pra falar, senão? Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Tudo eu, tudo eu. Você foi chamar de Samuelzinho, meu Deus. Você não me chamou de Samuelzinho? Deixa eu fazer uma brincadeirinha. Oi? Você não me chama de Samuelzinho, viu? Chamei, chamei uma vez, não, mas eu não vou mais chamar, meu irmão. Deixa eu fazer uma brincadeirinha. Ele me ligou esses dias, falou, fala, Samuel, Samuel. Fala, senhor, que o teu servo... Tá ligado. Tá bem esperto. Deixa eu encerrar minha fala aqui. Um dia todos nós vamos estar no céu. Quando eu chegar lá, vai ter uma coisa, você não vai receber com a chave na mão. Ele que é, só tá na mão dele a chave, sabe? É. Então, ele vai abrir o céu, vai mandar o tu, o CCB dele a sentar, deixar os outros no lugar. Do lado dele vai estar o Paulo da CCB, sem reforma. Você é sério? Concordando com ele? O Bruno Dedrick, que diz que é ateu agora, mas ele vai estar no céu também. Gente boa, vai estar com violãozinho. Vai estar com violão cantando lá. Seja, como é que é? Visitante, seja bem-vindo. E o último, e o último vai ser Rosafá. Nossa, coitado, tá ferrado. Aí o Salvador vai falar pra ele assim, ó. Pode ser um entrar, tá ótimo. Aí o Salvador vai falar pra ele assim, ó. Rapaz, eu achei que eu tava livre do CCB aqui de novo. Vou ficar de olho em vocês dois. A gente viu o LUTO aí. Eu vou estar lá. Minha bandeira é triste e onde ele foi, eu tô junto com ele. Amém. Não deixo ele por nada. Esse é o meu... Eu vivo pra isso. Falar do Evangelho e eu... O meu maior desejo é vê-lo. Eu quero ver esse homem que me salvou. Amém. Que tá lá nos pés dele. E eu vou levantar essa bandeira assim. Isso eu já provei, né? Com vários processos, eu já poderia ter recuado. É. Mas eu falei, se for por Deus, eu vou conseguir. Eu vou continuar. E foi por Deus meu. O primeiro processo, inclusive, que eu recebi, eu tinha um prazo de setenta e duas horas pra poder responder, instituir um advogado. Aí foi quando eu falei com a minha esposa, a gente foi deitar e eu falei, agora é hora de eu saber se Deus tá comigo nisso aqui. Eu não tenho um centavo pra pagar isso aí. Não sei da onde até hoje alguém depositou oito mil reais pra pagar pro advogado. São dois mil reais. Até hoje eu não sei quem é. Um prazo certinho. Aí consegui pagar o advogado, o advogado entrou e reverteu o processo, porque eles tinham dado a decisão pra remover um monte de coisa lá. Conseguiu reverter o processo e depois nós ganhamos. Aí ganhou outro, ganhou outro, ganhou outro. Foi só ganhando os processos. Ganhando, mesmo assim, as decisões são maravilhosas dos juízes. Foi assim, vocês não estão mais na Idade Média, aonde vocês queimavam livros. Hoje as redes sociais são os livros. Vocês têm que aprender a lidar com a crítica. Olha só. Porque apesar de eu ser incisivo, eu não quero saber da vida deles, eu não falo da vida pessoal deles. Eu sei colocar os meus comentários. Eu sei colocar. E até hoje não foi visto nenhum crime. Eu não cometi nenhum crime, não fiz nada de errado. E tô aí. Tô aí na luta. Então eu sei. Eu sei que eu tô ali. Por Deus. Porque isso aí pra mim foi um sinal. Nunca recebi uma doação de oito mil reais. E nem veio pra minha conta. Foi um outro irmão que recebeu de outra pessoa e foi lá e pagou. Pagou o advogado. E deu o prazo certinho e a gente conseguiu se defender e ganhando. Então eu vou continuar. Porque eu sou apaixonado por Jesus. Todo dia. Glória a Deus. E cada vez mais. E eu sei que vocês também são. Glória a Deus. Samuel, Deus abençoe muito. Vamos encerrar com uma oração? Deixa eu pegar na sua mão primeiro. Deus abençoe bastante. Samuelzinho. Samuelzinho. Vamos. Samuelzinho. Samuelzinho. João Marco. João Marco. Eu não lembro nada disso. Eu tenho a memória boa. Quando eu vejo ela no sério, vai falar. João Marco. João Marco. Chegou aqui, João Marco. Por onde, João Marco? Você não tava na CCD? É que a nossa missão aqui é árdua. O irmão aqui faz uma oração às três da madrugada. Três da madrugada ela faz todos os dias. E depois você chega aqui de novo de manhã? Três da madrugada, às oito da manhã. Depois, às seis horas da manhã, está o irmão Bruno aqui ou a irmã Marta para operar a mesa em som. E o pastor Tiago faz o culto às seis horas. Ele é de Santa Mara? De Santa Mara. Ah, de Santa Mara, né? E aí a coisa... Mas é cheio lá, né? É cheio. É cheio. É cheio. É cheio. Depois o rapaz novinho assim? É, feio assim. Bom serviço. Um bigodinho pretinho ainda. Eu tô empregou aqui, irmão Faville. Mas vocês nem vêem porque vocês vão escandalizar. Ele deitou no púlpito. No altar. Foi ou não foi? Deitou lá, fez umas pregadas. Legal, Olavo. Então, irmão... Você também gosta, né? Ele é bem... Eu gosto de ver se eu superar. Então, quer dizer que no domingo é uma CCA? E na quarta, a quarta é o outro culto? É outra CCA? É o tipo. É o tipo. É claro que nem um dos dois é igual a Cristão Brasil. Sim. Nem de quarta e nem de domingo. Não é igual. Mas uma é mais tradicional. O de quarta é mais tradicional. E a outra é da pirueta e gira. Ah, e a outra é... Bola de fogo. Bola de fogo. Mas a pregação da quarta-feira é totalmente forte. Vou marcar o dia que você vem aqui. É centralizado no... Vou marcar o dia que você vem aqui. Pode marcar que eu venho. Qual o dia, escuta? Esse domingo... Esse domingo, vamos deixar pro outro, né? Que é o primeiro, né, Tiago? O outro vai ser de uma ilha. De uma ilha? De uma ilha. Pode agendar que eu venho. Segundo é a nossa ceia. Segundo... Tem que vir de tiny gravata ou não? Não, mas a gente... Nós pegamos de parte da gravata. Se eu não pudesse subir ao altar, é... Parte da gravata, nós pegamos de preferência. Você é bem ou não é estranho? Não é? Eu não... Ele é mais conectado. Eu uso parte da gravata. O André também nos meus conteúdos. Eu uso também. É o doendo, Deus ou mais. Não, eu não sei. Eu sou sem gravata. Eu sou sem gravata. É... Vou marcar daqui... A ceia, segunda domingo? Segundo domingo, você acha melhor? Não, vamos deixar aberto. Eu vou ver o dia melhor, porque tem os irmãos que vão congarar com a gente aí, né? Sim. É Jesus, não é não pregar Jesus, não. Mas é isso que nós queremos. Se eu não assistiu os cultos nossos, é... Principalmente aqui do nosso, do pastor Tiago, é Jesus. A entregação da rádio, a de manhã, nem tem sido assim. Queria aproveitar e pedir pra você que está nos assistindo agora. Eu tenho uma causa nas mãos do Senhor. Pra segunda-feira. Por favor, me ajuda. Me ajuda. Me emociono, porque é uma causa justa. Eu preciso da mão de Deus segunda-feira. Então eu peço pra você, por favor, me ajuda na oração. Na segunda-feira.